Compõe o quórum desta reunião o deputado relator e aniversariante do dia, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado Zé Guilherme, nosso querido amigo deputado doutor Eli Tarquinio e deputado Zé Reis. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião realizada no dia 7 de outubro, considera a aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o senhor Cleodor Vino Bellini na condição de testemunha para prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados pela comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficios do doutor Tarso Duarte de Tasses, que registramos a presença e agradecemos, advogado da CEMIG, prestando informações sobre os requerimentos nº 10.326, 10.330, 10.333, 10.334, 10.445, 10.448 e 10.449, todos de 2021. E-mails da senhora Letícia de Souza Ribeiro Jupiassara, advogada do Sindesul, prestando informações sobre os requerimentos nº 10.405 e 10.406, também de 2021. Oficio do senhor Emerson Andrada Leite, diretor coordenador-geral do Sindesul, prestando informações sobre os requerimentos, sobre o requerimento nº 10.405, de 2021. Oficio do senhor Atila Machado, advogado da IBM Brasil, prestando informações sobre o requerimento nº 10.449, de 2021. E ofício da senhora Simone Deoudi Siqueira, ouvidora-geral do Estado, prestando informações sobre o requerimento nº 10.329, também de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Clédor Vino Bellini. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Clédor Vino Bellini. A presidência, ao tempo que agradece a presença e a participação do doutor Bellini, comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha, e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Doutor Bellini, eu já o agradeci pela presença e quero aqui dizer da satisfação de recebê-lo, considerando que o senhor há muito tempo vem prestando um trabalho, ainda que na iniciativa privada, de grande relevância à população mineira. Assim, quando foi presidente da Fiat, me recordo muito bem quando eu era subsecretário de Estado de Defesa Social, e nós tivemos uma participação fundamental da empresa, do senhor, quando lançamos o Disque Denúncia Unificado 181, trazendo importantes realizações e melhorias para a população na área de segurança pública. Então, desde já, o meu respeito pela trajetória, pela atuação, e pela conduta que o senhor sempre teve por onde passou. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Por gentileza, doutor Bellini. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados. Meu nome é Clédor Vino Bellini. Sou casado, tenho residência aqui em Minas Gerais, em Nova Lima. Endereço também? Sim, idade e profissão. Idade, 72 anos. Profissão. Profissão, administrador de empresas. Muito obrigado, doutor Bellini. Desde já, eu passo a palavra ao relator, deputado Sábio Souza Cruz, para suas indagações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Cássio Soares, colegas de comissão, doutor Elita Arquini, o Zé Reis, Zé Guilherme, Beatriz Serqueira, professor Cleiton, demais pessoas que assistem a essa oitiva. Sr. Clédor Vino, acho que nós somos quase da mesma faixa etária, chega num ponto da vida que a gente precisa construir a nossa biografia, e eu tenho certeza que o resultado dessa CPI vai ser muito importante para marcar na sua biografia a sua passagem pela CEMIC. Assim, eu vou iniciar perguntando, como foi a sua escolha para presidente da CEMIC? O senhor passou por algum processo de seleção, conduzido por alguma empresa de headhunter, e quando o governo de Minas escolheu o seu nome para presidente da CEMIC? Eu não passei por processo de headhunter, eu fui escolhido, na época, pelo secretário de desenvolvimento, que era o Vitor, e pelo governador, governador Zema. Isso ocorreu no final de 2018. O senhor assumiu a presidência da CEMIC em fevereiro de 2019. Naquele momento, foram mantidos quatro diretores da gestão anterior. Daniel Faria, de participações acionárias, Maurício Fernandes, financeiro, Ronaldo Gomes, distribuição, Dimas Costa, comercialização. Qual foi a razão de manutenção desses diretores? Eles passaram por alguma seleção, algum processo conduzido por empresas de headhunter? Não, chegando lá, eu assumi conversando com eles, eu os entrevistei, e pela minha experiência, eu vi que eles eram competentes. Foi uma decisão sua mesmo, como presidente? Foi. Em março de 2019, outros dois diretores estatutários foram empossados na CEMIC. Paulo Mota, geração e transmissão, e Luciano Ferraz, jurídico e regulação. Como foi o processo de seleção desses diretores? Mais uma vez, foi por meio de empresas de headhunter, ou foram indicados pelo governo de Minas? Nenhum dos dois. O Paulo, eu estava em Brasília, naquela época ele ficava em Brasília, eu fui para uma reunião na Anel, eu o conheci no corredor, fiquei batendo papo com ele, conversei com ele, e vi que ele tinha uma bagagem muito robusta para a área, e ele já tinha sido, do passado, diretor da, se não me engano, da Taísa. Foi aí que, então, eu o convidei. E quanto ao Luciano, ele estava na... era advogado da... Espera aí, um segundo que eu... Da empresa de gás. Gasmig. Da Gasmig. E é um professor universitário, tive informações, seja do meio acadêmico, seja das empresas que eu tenho relacionamento, e a partir daí eu o contratei. Também, ainda em março de 2019, foi criado um novo cargo da Ansemig, o de diretor adjunto. De imediato, assumiram dois diretores adjuntos, Marco Laje, de comunicação, e Hudson Félix, gestão de pessoas. No decorrer da sua gestão, o número de diretores adjuntos chegou a cinco. Atualmente, esse número já é de oito. Qual foi a motivação para se criar o cargo de diretor adjunto? O que justifica aumentar os custos da alta direção da Asemig? Na realidade, houve uma redução dos custos da Asemig. Esses cargos são adinutos. Nós tínhamos cerca de 60 adinutos como assessores de diretoria, como responsáveis de áreas. E eu passei pelo Conselho um pedido para que fosse reduzido a 11 cargos. O Conselho aprovou, e aí eu trouxe especialistas daqui de Minas Gerais, que era para fortalecer e disseminar culturas dentro da Asemig que poderiam ser de maior eficiência, maior produtividade. Isso leva a uma situação contraditória, porque havia o anúncio de que seria reduzida a diretoria executiva da Asemig. Na sua gestão, ela passou de 11 para 12, sendo 7 estatutários e 5 adjuntos. Atualmente, tem-se 15 diretores, sendo 7 estatutários e 8 adjuntos. Apesar do senhor mencionar a redução dos adinutos, na direção houve claramente um acréscimo, um crescimento, um inchaço. Como o senhor avalia isso? A criação do diretor adjunto aumenta a possibilidade de se contratar pessoas externas sem concurso público para assumirem posições gerenciais na Asemig? Como eu disse, nós reduzimos o número de adinutos e, do outro lado, eu fortaleci naqueles pontos fracos. Exemplo, a Asemig não tinha cultura de compliance. Eu precisava introduzir a cultura de compliance e hoje é absolutamente necessário em qualquer empresa de capital aberto. Acho que continuo precisando, porque, por enquanto, pelo que nós vimos nas CPIs, ela só existe de direito, de fato, ela engoliu qualquer coisa que passou lá. Mas essa é só uma observação, mas já foi o primeiro passo criar de direito. Exato. E assim foi os demais adinutos. Recursos humanos. Não tinha alguém especializado em recursos humanos. Fui buscar no mercado uma pessoa que tinha conhecimento profundo. porque a Asemig passa por uma situação que, ao mesmo tempo que o controlador é o Estado, ela tem os acionistas minoritários que exigem uma administração moderna e administração de recursos humanos. Na Asemig, quando eu falo desenvolvimento de pessoas, treinamento, formação, era muito precária. Então, eu fui buscar um profissional nessa área. A partir de 2019, várias superintendências foram transformadas em diretorias adjuntas. Por exemplo, gestão de pessoas, comunicação, tecnologia de informação, suprimentos de meio ambiente. Todas essas áreas eram simples superintendências preenchidas por profissionais concursados da empresa. Ao transformar superintendências em diretorias adjuntas, preenchidas com pessoas externas à empresa, deduz que as indicações políticas adentraram ao ambiente técnico e diretivo da Asemig. Sob esse ponto de vista, como o senhor explica a figura do diretor adjunto? Ele está ocupando um cargo que poderia ser de superintendente que normalmente era historicamente ocupado por algum funcionário concursado da empresa. Eu fiz uma avaliação nessa ocasião e para esses cargos não tinham competências adequadas. Não houve nenhuma indicação política, eu fui buscar no mercado os profissionais. O senhor dizia que entre os milhares de funcionários não havia ninguém competente com essas especializações. Por exemplo, a IT. A IT na Asemig era um absurdo, totalmente obsoleta. Não tinha ninguém com o know-how das grandes plataformas. só um exemplo. Então, eu lhe confirmo que não tinham competências adequadas para o tamanho da Asemig. Uma área que meia cara, meio ambiente. O Enio, por exemplo, também não tinha competência. Meio ambiente? É. Eu não trouxe diretor de meio ambiente? Não, mas foi transformada numa área, numa diretoria adjunta. Isso que eu estou... Meio ambiente? Sim. Meio ambiente. Desconheço. É, foi na sua gestão. Mas então, fique claro que na opinião do depoente, a Asemig não tinha nos seus quadros pessoas competentes para essas áreas que foram transformadas em diretorias adjuntas. Tinha muita competência técnica, tanto é que eu não trouxe ninguém para as áreas técnicas. Se me permite. As áreas técnicas da Asemig é excelência no Brasil. nas áreas de gestão faltavam formação. Como ocorreu a seleção dos cinco diretores adjuntos na sua gestão? Só para lembrá-lo, são eles. Marco Laje, Hudson Félix, Luiz Cláudio Vilani, Luiz Fernando Meneiros, Medeiros e João Polati Filho. Assim como o senhor, todos esses cinco diretores passaram pela Fiat. sendo assim, eles foram indicação pessoal do senhor ou houve algum processo de seleção desses diretores por empresas de headhunter? Não, não usei headhunter, usei a minha experiência e o meu network que eu tenho no mercado. Peguei informações com outros executivos por onde eles passaram. Por exemplo, o Hudson, ele estava na Belvo, ou seja, depois que saíram da Fiat, esse pessoal trabalhou em outras empresas. e eu peguei informações por onde eles passaram também, apesar de eu já ter tido experiência de trabalho com eles. Foram os melhores profissionais da Fiat que tiraram a Fiat do último lugar de mercado e colocaram ela em primeiro lugar no mercado. Só um lembrete. Aliás, eu tenho uma curiosidade. Na sua gestão na Fiat, houve um processo de minerização dos fornecedores. por que na CEMIG se deu exatamente o oposto? Foram buscar escritórios, inclusive escritórios de advocacia, tudo em São Paulo. O senhor mudou de visão? Não achava mais importante que a CEMIG fizesse o mesmo processo que o senhor liderou na Fiat? Desculpa, tirei para... Pelo contrário, todos os executivos que eu contratei eram daqui de Minas. Segundo lugar, existem especialidades que até mesmo a Fiat tinha que buscar em qualquer outro lugar. Se a Fiat queria comprar pneu, Minas não tem. Não tem como fazer a minerização de pneu. Se quer comprar rolamento, não existe. Escritórios de advocacia, existem muitos em Minas. Depende da especialidade. Qualquer uma. Qualquer uma. Bom, essa eu não vou discutir, concordo, mas... Foram buscar todos em São Paulo, inclusive o escritório que de onde saiu o atual diretor. Ele buscou o escritório onde ele trabalhava, em São Paulo. Mas aí não fui eu. Eu sei. Eu sei. Mas estou perguntando como o senhor vê isso. Ah, como eu vejo? É. Tendo em vista o processo contrário que o senhor conduziu à frente da Fiat. Veja, uma coisa é fábrica de automóvel. Onde que você vai, negocia, traz a tecnologia. Eu trouxe tecnologia do Japão, da Alemanha, da França. Por quê? Eu fiz um projeto para crescer a Fiat com qualidade, sustentabilidade. Então, aí eu consegui trazer esse know-how para cá e foi o que fez a Fiat realmente decolar, chamamos assim. Agora, não sei a questão dos escritórios de advogacia. Eu sei que existem escritórios grandes com mais experiência em São Paulo. Eu cheguei a usar escritório de São Paulo também, no caso da Renova, Renova, mas não conheço a avaliação que foi feita. Em junho de 2019, o senhor participou nessa casa do Assembleia Fiscaliza. Na oportunidade, o senhor tinha apenas quatro meses de CEMIG, mas já defendeu a privatização da companhia, tendo em vista a necessidade de investimentos da ordem de R$ 21 bilhões. O senhor realmente estava convívio da necessidade de privatizar a CEMIG ou apenas reproduzia um discurso do governador? Olha, com quatro meses eu pude perceber que o processo dentro da CEMIG era extremamente moroso, tudo era difícil de realizar. Quando eu estava acostumado a uma iniciativa privada, que tudo acontecia rápido. Esse foi um choque que eu tive naquele momento e amadureci. Precisava fazer investimentos. A CEMIG tinha feito investimentos fora de Minas, gerando emprego fora de Minas e Minas Gerais até hoje está no campo com linhas monofásicas, onde que a energia pica muito, é falha. Esse é um lado. Do outro lado, faltavam subestações. no meu programa coloquei investimentos para 80 subestações, que eram poucas, mas era o que poderia ser feito naquele momento. Então, eu cheguei à conclusão que na iniciativa privada seria mais fácil atrair investimentos, crescer para poder dar uma energia de melhor qualidade à população mineira. Em quais outros países o sistema de energia elétrica é privatizado? O senhor saberia dizer? Itália, França, Espanha, Estados Unidos. Estados Unidos? Em algumas regiões, lá é por Estado, né? Estados Unidos, mais de 90% dos Estados Unidos é energia pública, boa parte do Exército, das Forças Armadas. Na Europa, quase toda a energia é estatal. Não. Quase toda. Pode ter participação. E além disso, o senhor deveria saber é que há um dispositivo constitucional que uma eventual venda do controle não pode ser feita sem aprovação do dono, que não é o governador Zenas, é o povo de Minas. Sem dúvida, isso eu conheço. Uma coisa que o senhor me perguntou, desculpe, o senhor me perguntou a minha opinião. O senhor não chegou a mandar para cá um processo de abertura de uma... E nem pedir. De uma consulta pública, né? Eu nem pedi isso daqui. Mas vamos a investimento dos 21 bilhões. Deputado Sábio Sousa Cruz, eu poderia, só para pegar o gancho... Fique à vontade, deputado. E não perder o time. Sr. Bellini, doutor Bellini, o senhor se recorda qual seria o valor do investimento nessas 80 subestações? Especificamente das 80? Não. Tinha uma série de coisas. Nós tínhamos aí cerca de um milhão de postes para trocar as cruzetas. Tinha muita coisa para poder melhorar. Tinha todo o processo de rever o corte de árvores para que nas chuvas não caíssem em cima das linhas. Ou seja, tinha todo um programa. O primeiro programa foi 6 bilhões que nós aprovamos, depois ampliamos para 9 bilhões. isso. Então, pelo impacto do deputado Sábio Sousa Cruz e proporcionalmente falando, investimento muito menor do que esse contrato com a IBM. É só por curiosidade mesmo. Devolvo a palavra ao relator. É o contrato da IBM, o senhor já tinha saído, mas a FICMIG fez um contrato de 1 bilhão e 120 milhões com a IBM. Outro dia eu vi uma grande comemoração da privatização do aeroporto da Pampulha e de fato deve-se comemorar porque o que foi apurado lá dá para pagar 3 meses e meio do contrato da FICMIG com a IBM. Então, nós temos que comemorar profundamente essa privatização do aeroporto da Pampulha que vai nos permitir a FICMIG pagar 3 meses de contrato com a IBM. Em 2019 a FICMIG não tinha 21 bilhões para investir. Como ela agora conseguiu esse dinheiro e apresentou um plano de investimento de 22,5 bilhões? Afinal de contas, a FICMIG tem ou não tem capacidade de arcar com investimentos? Em primeiro lugar, quando eu assumi a FICMIG tinha um endividamento de 13 bilhões. Com os resultados do ano de 2019 que o EBIT dá foi cerca de 3 bilhões e meio. Mas, a venda de participação da Light e isso deram o fôlego e o índice de relação EBIT da dívida caiu de 4 para cerca de 2, 2,5 e a FICMIG passou a ter capacidade de obter recursos do mercado. Outro ponto, essa dívida toda ela tinha que ser paga por uma razão simples, era em euro e naquela época o euro estava a 4 hoje está a 5 e 6 e então era necessário reduzir a dívida para poder ter capacidade de alavancar investimentos. Durante o meu projeto dentro da CEMIG foi uma prioridade e conseguimos equacionar financeiramente a companhia. Então, era possível conseguir formas para que a CEMIG carcasse com a necessidade de investimentos. Nós sabemos que o setor elétrico é extremamente regulado pela ANEL e que cada tipo de negócio, geração, transmissão, distribuição, possui regulação própria. A grosso modo, nesses três negócios, a concessionária é remunerada pela disponibilidade de ativos e não pela quantidade de energia transacionada. Ocorre que pela própria regulação da ANEL, a remuneração dos investimentos em ativos ocorre por meio da tarifa de energia, havendo um limite econômico-financeiro entre investir e o ser remunerado da tarifa. Em outras palavras, a empresa privada que comprar a CEMIG estará vinculada à mesma regulação da ANEL e, obviamente, tomará ou não decisões de investir de acordo com os limites econômicos e financeiros do órgão regulador. O senhor, pelo conhecimento regulatório que obteve na CEMIG, não considera imprudente afirmar que a empresa privada que comprar a CEMIG irá investir mais em Minas Gerais, sobretudo, quanto aos limites de revisão tarifar imposto pela ANEL? Não saberia responder, desculpe. Essa CPI teve acesso a uma apresentação da consultoria BCG, Boston Consulting Group, de 2020, a respeito da revisão da estrutura organizacional da CEMIG. Nesse material, há orientação expressa para a CEMIG desinvestir nas empresas Renova, Light, Santo Antônio, Belo Monte e Taesa. Para esse trabalho, a BCG foi contratada pela CEMIG ou pelo governo de Minas? Não foi pela CEMIG. Se foi pelo governo de Minas, a BCG foi contratada pelo governo de Minas em 2019. Os trabalhos foram avaliados em 5 milhões e meio de reais. No entanto, a BCG... Desculpa, desculpa, uma coisa. em 2020, eu não estava mais lá, não conheço esse trabalho. Em 2019, houve uma contratação da BCG, um projeto pequeno para avaliar a questão da geração distribuída, porque eu percebi que a CEMIG estava perdendo contratos aqui em Minas Gerais para outras empresas de fora de Minas Gerais através da geração distribuída. Então, eu pedi esse projeto, se eu não me engano, foi 500 mil reais, uma coisa assim. Aliás, eles já tinham feito uma parte no ano anterior, antes de eu chegar lá. E foi o que aí culminou, que a CEMIG passou a entrar no mercado através da CEMIG, e sim para lutar pelo seu espaço. Parece que a BCG resolveu fazer uma caridade com o Estado de Minas Gerais. Ela prestou esse serviço sem ônus para o Estado de Minas Gerais. Uma vez que a BCG prestou serviços, entre aspas, gratuitos para o governo de Minas, o senhor não considera que esse trabalho teve resultado direcionado aos interesses e ideologias do atual governo? qual seria a chance a seu ver de a BCG orientar a CEMIG, por exemplo, a manter sua participação na Taesa? A Taesa é uma empresa, é uma joia da coroa. Entre manter a joia da coroa e alguém pagar muito bem para levar a Taesa e investir em Minas Gerais o que precisa ser feito para que os fazendeiros não percam o leite, para que a irrigação funcione, é uma decisão política. Não cabe a CEMIG somente decidir isso. Eu queria lembrar que em alguns períodos aqui mencionados, o senhor não estava mais na presidência, mas ainda estava no conselho. Sim. Então, você pode informar também como membro do conselho das coisas que aconteceram. Sem dúvida, mas esse tema não chegou ao conselho. O que a Boston Consulting Group recomendou sobre os desinvestimentos nas empresas Renova, Light, Santo Antônio, Belo Monte e Taesa? Ela chegou a dar orientações de como fazer e os valores de vendas a serem alcançados? Desconheço. A próxima pergunta era a sua avaliação sobre a Taesa. O senhor se adiantou. Uma empresa que teve lucro líquido de R$ 2,3 bilhões em 2020. De fato, ela não é atrativa para a Semig? Tem que ficar livre dela? Eu acho que ela é atrativa, mas eu acho que nós temos que pensar nos 800 municípios de Minas Gerais que a Semig não está atendendo o suficiente bem para que eles possam ter progresso desenvolvimento econômico. Muitos faltam energia. Muitas fazendas têm muitos piques de energia. Pode melhorar como em Goiás que estão reestatizando, que piorou muito. Com esse discurso foi privatizado. Não, eu não estou falando de privatização. O senhor me perguntou, desculpe, se eu entendi errado. O senhor me perguntou sobre Taesa. Isso. sobre Taesa é uma questão de avaliar se vale a pena manter Taesa e não ter dinheiro para fazer os investimentos adequados em Minas Gerais. Mas a questão do dinheiro nós estamos superados. A Semig já anunciou um plano de investimento de 22,5 bilhões. Aí já tem. Não é a minha época. Então, essa questão está superada. Aliás, acho que não pode ser estatal mineira, porque a sócia da Taesa é uma estatal colombiana, salvo engano. Exato. A estatal colombiana aí é bom. De onde, inclusive, veio o seu sucessor. Veio o seu sucessor diretamente dessa... Se ele veio de lá. Veio de lá, exatamente. Assim como o seu diretor jurídico veio do escritório Lefosse, que depois a Semig fez alguns contratos, inclusive estava em via de fazer um outro muito multimilionário. Ainda sob o material da Boston Consulting Group, há a seguinte orientação no material deles. Aspas. Substituir profissionais concursados nos níveis de superintendente e gerente por profissionais do mercado, além de facilitar a ação da Semig em outros mercados, através de abertura de escritório na cidade de São Paulo. Essas duas orientações, colocar profissionais sem concurso, em cargos gerenciais e constituir escritório em São Paulo, foram processados em 2020 pelo presidente Reinaldo Passanese Filho. O senhor foi contrário a promover essas mudanças durante sua gestão em 2019? Para mim, nunca foi proposto isso. E quando foi tomar essa decisão, o senhor estava no conselho e o senhor chegou a avaliar? Não. Isso não foi ao conselho? Do escritório de São Paulo, eu não lembro. eu me lembro que foi solicitado aquela, uma ampliação de adinutos. Isso foi solicitado ao conselho. O conselho aprovou. Reduziu, depois arrependeu, aumentou de novo. Mas não chegou o que era. Ah, entendi. Não deu tempo ainda, ainda tem tempo. Em agosto de 2019, houve a reestruturação organizacional da Semig. Na época, esse processo foi batizado de um pomposo nome, Potencializa Semig. Essa CPI teve acesso à apresentação feita para o corpo gerencial em que um dos slides informava que a nova Semig deveria, aspas, ser preparada para a privatização. O senhor poderia nos explicar melhor sobre essa condição? Quais e como eram os planos de privatização da Semig? O senhor pode repetir por gentileza em agosto de 2019, houve uma reestruturação organizacional da Semig. Na época, esse processo foi batizado de Potencializa Semig. Essa CPI teve acesso à apresentação que foi feita para o corpo gerencial, em que um dos slides informava que a nova Semig deveria ser preparada para a privatização. O senhor poderia nos explicar melhor sobre essa condição? quais e como eram os planos de privatização da Semig? Bom, acho que aí, se aconteceu isso, houve algum equívoco. Acho que houve algum equívoco, porque a Semig, por si só, ela não tem capacidade de se privatizar. Segundo, havia um trabalho, inclusive, nós contratamos para o corpo gerencial um mestrado com a Fundação Dom Cabral para formar a equipe, os gerentes e os superintendentes em gestão. Como eu lhe disse, na área de técnica, as engenharias, a operação da Semig é de excelência. Na gestão, na minha avaliação, precisava melhorar. Então, nós fizemos essa contratação, esse trabalho. com relação a privatizar, é uma questão que cultura de empresa privada é diferente de privatizar. O que eu queria ali era introduzir a cultura rápida, eficiente, produtiva, de qualidade da empresa privada. Mas, privatizar não competia a nós. Fazer um contrato com a IBM de 1 bilhão e 100 milhões sem licitação, pode ser uma prática natural numa empresa privada. Numa empresa estatal, não é tão comum assim, isso não é de convir, ainda mais quando se inclui no objeto do serviço contratado da IBM, parte de serviço que tinha sido licitado e ganho por uma empresa que teve o seu contrato rompido pela CEMIG, para que fosse passado esse serviço terceirizado para a empresa do ex-secretário do Cássio. Inclusive, pagando cerca de 1 milhão por mês a mais do que ele ganhava na própria CEMIG. Então, esse tipo de arranjo nas empresas privadas podem ser muito naturais. Numa estatal, isso causa espécie, isso há de convir. Não é muito comum a gente ver contratos de 1 bilhão e 100 milhões sem licitação, rompimento de contratos resultantes de processo licitatório para subcontratar no contratão a empresa que perdeu a licitação. Isso não é tão comum assim nas empresas estatais e, de fato, esse tipo de amarras pode incomodar algum tipo de gestores. Ainda sobre a reestruturação organizacional de agosto de 2019, qual foi o critério de seleção de profissionais que se mantiveram ou foram promovidos a gerentes e superintendentes? Por que em agosto de 2019 somente funcionários concursados assumiram cargos gerenciais? Naquela época a diretoria da CEMIG já não tinha o plano de colocar pessoas sem concurso para ocupar esses cargos? Não, nós tínhamos no limite de 11 adinutos e nós fizemos um assessment interno onde que nós mesmos a diretoria da CEMIG avaliou as pessoas e colocou nesses cargos. No dia 14 de outubro de 2019 a Light vendeu a totalidade de suas ações na Renova equivalentes a 17,17% do capital dessa companhia pelo expressivo valor de um real. Na época o senhor era conselheiro da Light o senhor foi favorável a essa operação? Não. De gentileza nos explicar os motivos da Light ter feito essa transição por um valor tão expressivo houve algum extra acordo entre CEMIG Light e Renova nessa transição? Não. Eu não votei nessa nessa operação. O senhor não era favorável? Eu não votei. Mas o senhor era favorável ou não? o senhor estava presente e se absteve? Não, eu não estava presente. Eu estava por telefone e eu me absteve. Então, pelo menos o senhor não estava convencido que era bom negócio? Eu não estava convencido. Deputado Sávio, aproveitando o ganjo, doutor Bellini, eu tenho nas minhas mãos um documento de oferta da compra dessa mesma participação quatro meses antes por 480 milhões. Mas a oferta ela não foi feita diretamente à diretoria da CEMIG, ela foi feita a membros do governo. Porque quem fez a oferta de compra ainda fez a oferta também de compra ou de antecipação dos ativos do Unióbio. Por acaso, essa oferta de 480 milhões chegou ao conhecimento do senhor? Não lembro. uma outra curiosidade. O senhor, como homem do mercado, eu gostaria de entender uma coisa que aconteceu com o conselho da Light. Porque nós estamos diante de algo inédito. A CEMIG, ela abre mão de ter a maioria de conselheiros dentro da Light. O senhor confirma isso? não. Ah, sim, depois do follow-on, naturalmente, a participação da CEMIG caiu e aí, a partir daí, ficaram somente dois conselheiros. Sim, é verdade. Isso, no seu entendimento, não é uma forma de prevaricação por parte do governo do Estado? Abrir mão de ter a maioria no conselho de uma empresa tão estratégica? ter participação na Light, uma empresa que sugava recursos constantemente da CEMIG, não gerava lucro adequado. Então, houve a decisão de vender parte da CEMIG através do follow-on. Houve um follow-on primário e secundário. No secundário, nós aproveitamos e pagamos com esse dinheiro a dívida em euro, porque já havia expectativa do dólar, por exemplo, subir. Pender é uma força de expressão, não é? Doar, um real. Não, estamos falando de outra coisa, estou falando do follow-on. Estamos falando de Light. Sim, mas eu falo na parte da CEMIG, na parte da Light. Esse de um real é renova. É. É outra coisa. Então, da renova, a gente poderia chamar de doação. da renova. É, um real. Sim, mas a CEMIG tinha o direito de preferência e a encrenca da renova era tão grande que não valia a pena. Indiciada, Polícia Federal lá dentro, outros problemas que estão nos jornais aí da época. em 25 de outubro de 2019, o senhor renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da Light. Qual foi o motivo da sua renúncia? De 19? 25 de outubro de 2019. Não. Então, eu. Ah, da Light. Sim. Ah, sim. Eu não estava me sentindo como se diz assim, confortável com as decisões que o Conselho da Light estavam tomando. Será mera coincidência que isso foi logo após a Light ter vendido suas ações da renova por um real? Na verdade, é um indício que o senhor não estava confortável com essa decisão? Eu não estava confortável e decidi. Eu também não estaria. Quais decisões que deixaram o senhor sem conforto? Já mencionou a venda das ações da renova da Light por um real. Foi a venda da renova. Isso já seria um indício que o senhor deixaria a presidência da Semig? Não. Em 13 de novembro de 2019, o senhor participou de um vídeo com o governador Romeu Zema, não lembro se foi TikTok ou não, no qual os senhores defendem a privatização da Semig. Aparentemente, os senhores demonstraram alinhamento entre si. Porém, duas semanas depois, já havia a empresa Ezec procurando um substituto para o seu lugar na presidência da Semig. Como era a sua relação com o governador Romeu Zema? Houve alguma divergência entre os senhores? Se houve essas divergências, podem ter motivado a saída da presidência da Semig? Não, absolutamente. Respeito o governador, acho que ele está fazendo um bom trabalho para Minas Gerais, porém, o que aconteceu comigo é que eu estava com uma situação de saúde, vou falar abertamente, tinha um problema no coração, e aquilo ali não estava me permitindo ter a energia necessária para conduzir naquele final de ano as operações da Semig. Nós vamos voltar. Consequentemente, eu saí e em início de fevereiro eu fiz a cirurgia do coração que eu precisava. Nós vamos voltar nesse assunto da Ezec, mas por enquanto o senhor afinal foi demitido ou renunciou o Carlos presidente da Semig? Eu renunciei. Eu estive numa reunião com o governador e o então secretário de desenvolvimento, o Cássio, onde eu pedi para ser substituído. Aí o governador pediu que eu ficasse até encontrar o novo... com razões de saúde, etc. Nós ficamos satisfeitos porque já em junho de 2021 o senhor deu uma entrevista para a Automotive Business na qual a reportagem o senhor ressalta que está, entre aspas, com o pique total, mais ativo do que nunca. Houve equívoco nessa reportagem? Não, em 2021 eu estava, farei do problema que eu tinha, resolvi a minha saúde e mais, em dezembro de 2020 fiquei internado 12 dias por Covid, mas depois recuperei. Estamos falando de prazo. Nós ficamos satisfeitos de vê-lo aí com o pique total. Quando foi tomada a decisão do senhor de se afastar da presidência da Semig? O senhor lembra? Eu pedi, acho que foi em, não sei se foi final de outubro ou novembro que eu fiz a reunião com o Cássio e com o governador. Primeiro com o Cássio e depois o Cássio e o governador. O Cássio era meu, digamos assim, meu chefe dentro do governo. Paradoxal, era prestador de serviço e chefe ao mesmo tempo. Mas o senhor não sabe se foi antes do dia 28 de novembro ou depois do dia 28 de novembro? Não, acho que foi antes. Foi antes? Eu estou achando até que foi em outubro. Nessa época, a Ezec já tinha sido consultada para realizar os trabalhos de headhunter para o novo presidente da Semig? O senhor sabe? Não sei. Quem tomou as iniciativas para a escolha do novo presidente da Semig? E quando isso ocorreu? olha, o que eu entendo é que quem estava encarregado na época era o secretário Cássio que deveria conduzir isso daqui junto com o governador. Porém, não sei. Em depoimento à delegacia especializada de combate à corrupção, o senhor teria dito que o senhor Cássio Azevedo, ex-secretário de governo, teria acionado o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior para que fosse contratada a empresa Ezec para o serviço de headhunter de presidente da Semig? O senhor confirma isso? Não. Eu confirmo que o que eu sei é que o foi o Cássio o Cássio chegou a me dizer que iam contratar um headhunter mas não me falou quem. E ele e o Evandro é que passaram a cuidar desse processo. Esse Evandro ele tinha sala na Semig? Tinha um comando paralelo no seu tempo? A Semig atendia dois comandos? Como é que funcionava isso? Nunca nunca teve nenhuma interferência do Evandro. Como o senhor explica então ainda no seu período na presidência de uma proposta da Ezec ser encaminhada à Semig e aos cuidados do senhor Evandro? Foi o que eles decidiram mas não passou por mim. Eu não pedi eu não solicitei essa proposta eu não solicitei nenhum headhunter foi uma decisão do governo. mas aqui o importante é que não foi o governo que contratou a Ezec foi a Semig e a proposta para a Semig contratar a Ezec foi encaminhada em nome do senhor Evandro que não se sabe ter nenhum vínculo com a Semig e nem sequer com o governo. E isso ainda no seu período o senhor não ficou sabendo que a... Eu recebi essa proposta no final e não tomei nenhuma decisão porque já tinha a indicação do novo do meu substituto eu falei então a nova diretoria que resolva isso. Então o senhor não participou não sabe como se chegou ao nome da Ezec o senhor sabia que os quatro dirigentes pelo menos quatro dos proprietários da Ezec são filiados ao partido novo? Não, não sabia. Não conheço a Ezec nunca trabalhei A Ezec não foi a Ezec que contratou o senhor, né? Não. O senhor então não passou pelo processo de seleção que os secretários do governador Zema passaram? Não. Então o senhor sabe que foi a Ezec que fez a contratação do senhor Cássio e depois o Cássio contrata a Ezec para contratar o Reinaldo é uma relação um tanto quanto estranha o senhor não acha? Não sei dizer desculpe olha que situação que nós chegamos olha que situação que nós chegamos a CEMIG contrata uma empresa Headhunter coincidentemente uma proposta encaminhada a um dirigente do novo uma empresa que os proprietários também são filiados ao novo eles escolhem o seu sucessor e o seu sucessor que faz o pagamento manda convalidar o pagamento da empresa que o selecionou eu falei que tinha um senhor também da minha idade deve lembrar disso tinha uma série de televisão o túnel do tempo você lembra que a pessoa ia para frente para trás no tempo eles tiveram que fazer várias viagens no tempo para justificar que o presidente cujo nome foi escolhido pela empresa de Headhunter é quem paga a empresa do Headhunter num processo de convalidação de convalidação e mais e mais o representante da exec sentado se não me engano na mesma cadeira que o senhor está agora nos contou que a proposta original dele não tinha sido aceita e que ele foi avisado pelo senhor Evandro que ele precisava baixar porque tinha outras mais baixas isso pode ser muito comum no mundo das empresas privadas numa empresa pública isso não é comum isso incomoda isso tem nome isso está tipificado no código penal então a gente fica imaginando ainda no final do seu período fica claro que havia dentro da Semig um comando paralelo havia a existência de insiders e isso é grave numa empresa que tem ações em bolsa insiders que tinham informações privilegiadas tomando decisões em nome da empresa e ainda bem que o seu período sob essa ége parece que não foi muito grande mas isso parece que continuou depois com o seu sucessor no meu período ninguém interferiu na Semig pelo menos no caso da ESEC nós estamos vendo que houve uma contratação feita a sua rebelia então pelo menos um caso nós sabemos em que houve um comando paralelo a contratação da ESEC que não foi feita pelo governo de Minas foi feita pela Semig ainda no seu tempo o senhor não sabe dizer exatamente como se chegou a ESEC e quem chegou a ESEC não sei eu estou recebendo aqui no depoimento do senhor Hudson ele fala que a proposta foi entregue a ele pelo senhor sim foi ela chegou dirigida ao senhor Evandro mas chegou nas suas mãos Evandro passou para mim como se trata de sigilo eu não poderia abrir nenhum processo interno na organização porque era uma questão sigilosa empresa cotada nos mercados e um processo desse pode criar oscilações nas ações então eu pedi ao Hudson que cuidasse disso com a nova o senhor achou natural receber a proposta do senhor Evandro mesmo ele não tendo nenhum cargo no governo do estado e nem na Semig como eu lhe disse tem assuntos que às vezes a gente raciocina na empresa privada não tem problema nenhum pela ordem o detalhe que o senhor não estava numa empresa privada concordo concordo e pelo que eu sei esse assunto a legislação permite que seja feita a aquisição sem a inexigibilidade sem inexigibilidade isso eu não perguntei ainda mas eu não há nenhuma legislação que permita alguém que não é da empresa não é do governo fazer a contratação numa empresa estatal essa legislação não existe pelo menos do meu conhecimento então nós estamos diante de uma contratação feita por uma pessoa estranha administração da empresa estranha administração do governo alguém que estava lá dentro como na figura caracterizando claramente um insider um insider numa empresa que tem ações em bolsa é disso que nós estamos falando parece que o deputado presidente quer fazer outra palavra a deputada Beatriz Serqueira pediu a palavra sim pela ordem após ela presidente eu queria era perguntar presidente se o nosso convidado recebeu outras propostas ou indicações de contratos durante seu período na presidência tendo como justificativa que tinha sido uma escolha do governo de Minas se eu recebeu outras se eu preciso responder por favor eu só estava pensando aqui desculpe é é o seguinte durante durante o meu período na CEMIG o senhor pode arredar um pouco o microfone para perto obrigado durante o meu período na CEMIG eu recebi muitos currículos mas nenhuma indicação política foi contratada na CEMIG a minha minha pergunta é se o governo do estado por meio do governador ou dos seus secretários fez algum encaminhamento solicitando alguma contratação nenhuma o senhor Evandro como membro do diretório do partido novo antes da ESEC também lhe encaminhou alguma solicitação de contratação nenhuma para mim não e ele sabe que se ele tivesse mandado eu não teria aceito o senhor está se desdizendo porque a contratação da ESEC é claramente uma contratação política e foi trazida pelo senhor Evandro então a contratação não é só de pessoa física não é só de servidor não é só de adnuto é muito mais grave às vezes as contratações entre empresas amigas que foram feitas pelo que se apura nessa CPI aos montes na CEMIG por depois é exato começou na sua saída nesse período aqui né e aí a gente vê como é que os interesses do partido novo começam a ficar claros na contratação da ESEC uma empresa cujos proprietários são filiados ao partido novo inclusive saiu chegou a ser publicado que a contratação da ESEC ou do senhor Reinaldo nós daqui a pouco eu apuro tinha sido tinha sido indicado ao governador Zema pelo senhor João Amoedo mas isso nós vamos ver mais à frente desculpa deputado Beatriz pode continuar era a minha questão era exatamente de empresa não de pessoa física mas de empresa sendo indicada pelo governo governador ou secretário de estado e ou então membro do partido novo o senhor Evandro ou outro membro não a resposta do senhor é não também não obrigada deputado professor Cleito então a dúvida aqui até para quem está nos assistindo doutor Bellini quem tem acompanhado essa CPI nos diga quem era Evandro e qual a participação dele dentro da CEMIG o Evandro que eu lembro ele era do partido novo ele foi presidente do partido novo em Minas Gerais depois ele saiu e mas na CEMIG durante o meu período nunca houve nenhuma indicação política ou qualquer outra coisa o senhor se encontrava com ele constantemente onde que onde que os senhores se encontravam não ele eu acho que se eu não me engano ele esteve uma vez na CEMIG para tomar um café comigo mas não tinha encontros não tinha reuniões não tinha nada com ele o senhor Evandro ele chegou a solicitar aí o processo de contratação do Reinaldo participou ativamente se ele chegasse na Fiat e pedisse para o senhor contratar um novo presidente o senhor contrataria? Não porque na Fiat ocorre diferente quem contrata é o conselho de administração e nesse caso também foi o secretário que desenvolveu pelo que eu sei e depois submeteu ao conselho de administração o senhor tem conhecimento que o senhor Evandro é um dos principais doadores da campanha do governador Zeman? Não Uma pessoa que uma vez no mês vai na CEMIC para tomar café pode ter Não, não durante um ano ele apareceu uma vez lá tomar um café Ah, tá então tá Mas uma pessoa que durante um ano que aparece para tomar café pode ter decisão para a contratação do novo presidente é comum isso? Não Eu não sei se foi ele que contratou a conta foi para ele se foi o Cássio se foi o governador se foi o presidente do conselho isso eu não sei detalhar Era isso, presidente deputado Sávio A deputada Beatriz manifestou o desejo de fazer mais uma pergunta A ESEC prestou serviço para a CEMIG durante o período que o senhor era presidente? Não A ESEC não prestou serviço para a CEMIG no período em que o senhor era presidente No período em que eu era presidente não Houve esse caso aí Prestou esse serviço Esse serviço Não, esse serviço A ESEC prestou serviço Qualquer serviço Fora isso não tem nenhum serviço Aliás durante o meu período lá não teve nenhum caso que eu precisei de Headhunter Pela minha experiência de mercado Então o senhor não mandou contratar a ESEC e o senhor não pagou a ESEC Exatamente Mas a ESEC realizou prestou serviço até o senhor esteve como diretor presidente da CEMIG até 11 de janeiro de 2020 Isto A ESEC realizou alguma prestação de serviço para a CEMIG até o dia 11 de janeiro de 2020 Esse caso do presidente que foi a revelia do Instituto Fora isso nada Nunca usei Headhunter na CEMIG Pelo que nós estamos percebendo foi a revelia do presidente do momento Sim mas a dúvida então presidente no que se refere nós estamos diante de uma empresa pública Então a CEMIG não contratou a ESEC porque o presidente até o dia 11 de janeiro era o senhor Bellini que não aprovou a contratação Então quem contratou a ESEC Pelo que eu soube não tenho certeza foi o secretário Cássio Mas quem pagou o contrato da ESEC CEMIG CEMIG O Cássio pode contratar o secretário pode contratar para a CEMIG pagar essa No meu modo de entender em se tratando do presidente eu acho que pode Não conheço a lei profundamente Está muito claro que a CEMIG ela responde organizacionalmente ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Mas a gerência determinações de pagamentos ou não da CEMIG o secretário não é parte da CEMIG É isso Aí são os ordenadores de despesa a organização interna da CEMIG tem responsabilidade Até porque ficaria muito estranho se ele pudesse fazer isso ele próprio contratar a empresa dele Exatamente E tinha contrato com a CEMIG Você já pensou? Isso só vem reforçar Se ele pudesse contratar e contratasse a sua própria empresa Isso só vem reforçar que o que chamaram aqui anteriormente algumas das testemunhas da convalidação do processo nós estamos percebendo que não há uma convalidação e há sim uma maquiagem para tentar dar legalidade a um processo que iniciou errado que iniciou e terminou de forma errada Então isso resta claro Quando foi levado ao presidente Bellini pelo que eu estou percebendo aqui a proposta de contratação da ESEC ficou muito claro aqui que houve uma discordância do então presidente Bellini à época desta contratação Desculpe Desculpe eu não discordei era o governo que tinha que colocar alguém Não senhor o senhor era presidente do momento Sim O senhor era presidente se o senhor não discordou então o senhor está equivocando aqui nessa CPI Ou do processo Do processo Ah do processo Foi levado ao senhor o senhor discordou pelo menos para mim resta claro O senhor tem toda oportunidade aqui de esclarecer Tanto não concordou que não autorizou o pagamento que não fez nada que não recebeu Quando o senhor recebeu a proposta em nome de outra pessoa externa a ser mig o senhor passou à frente nessa proposta O senhor não admitiu isto pelo que está me restando claro aqui Perfeito Então a situação aqui está bastante evidente e clara dessa discordância do senhor contra a contratação Do contrário o senhor tem toda oportunidade de esclarecer Não, não é isso mesmo Relator mais algum questionamento para o momento? Um bocado ainda O senhor teve contato com o senhor Cássio Azevedo ou com o senhor Evandro Negrão de Lima para tratar sobre em que foi discutida a contratação dessa Ezequie que iria escolher o seu sucessor ou chegou a tratar com eles sobre processos de privatização? Não Nem sobre a privatização e nem sobre a contratação da Ezequie? Não Da Ezequie o senhor só recebeu a proposta da própria Ezequie dirigida ao senhor Evandro Exato A imprensa chegou a noticiar na verdade que o senhor Reinaldo Passanese foi uma indicação do senhor João Amoedo O senhor tem conhecimento disso? Não O senhor teve conhecimento do relatório de avaliação de candidatos da Ezequie quando ela supostamente selecionou o senhor Reinaldo Pazanelli Filho A essa CPI o sócio da Ezequie senhor Cláudio Carlos Altona disse que foram avaliados 40 candidatos O senhor teve conhecimento desses candidatos? Não O conselho de administração da CEMIG especificamente o seu presidente Márcio Hucci participou da escolha do senhor Reinaldo Pazanelli Filho? Eu acredito que sim não sei detalhes O senhor tem notícias se o senhor Márcio Hucci recebeu o relatório de avaliação da Ezequie contendo os 40 candidatos e os motivos que levaram à escolha do senhor Reinaldo? Não não sei Ao deixar a presidência da CEMIG imediatamente o senhor assumiu como membro do conselho de administração da companhia Qual o motivo dessa migração para o conselho? Teria sido um acordo com o governo de Minas? O senhor se arrepende de ter ido para o conselho da CEMIG? Não Eu já era do conselho Eu só continuei no conselho Depois o senhor saiu também do conselho Foi decisão sua o senhor que pediu para sair? Foi decisão minha O senhor como ex-presidente o senhor não tem direito ao seguro para manter o advogado no caso desse processo todo? Tem tem direito sim D&O mesmo estando fora da empresa o senhor pode usar o seguro para essa novidade em 22 de janeiro de 2020 CEMIG finalizou a venda de suas ações na Light por um valor aproximado de 1,37 bilhões mais ou menos o preço do contrato com a IBM nessa época o senhor já tinha deixado a presidência da CEMIG e estava como conselheiro da companhia a CEMIG teve muito prejuízo com o negócio Light isso é público mas especificamente quanto a venda naquele momento pelo preço de 20 reais a ação o senhor considera que foi correta? Houve algum tipo de pressão externa por exemplo do governo de Minas para que fosse liquidada a venda naquelas condições? Não aquilo ali foi uma oferta pública tiveram vários bancos que trabalharam para vender essas ações foi um follow on e consequentemente eu entendo que era o preço de mercado Em março de 2020 três diretores estatutários da CEMIG foram demitidos Daniel Faria Luciano Ferraz e Maurício Fernandes esses diretores foram substituídos respectivamente por Rafael Noda Eduardo Soares e Leonardo Jorge nessa época o senhor era conselheiro da CEMIG e como apurado pela CPI diretores estatutários devem ser aprovados pelo conselho de administração com relação aos senhores Rafael Noda e Eduardo Soares esses tinham relações pregressas com o senhor Reinaldo Passanese filho presidente da CEMIG eu pergunto como se deu a escolha desses dois diretores eles foram indicações pessoais do senhor Reinaldo normalmente como ocorre a aprovação dos nomes de diretores pelo conselho de administração os nomes são debatidos nos casos do senhor Rafael Noda e Eduardo Soares quem apresentou e defendeu seus nomes no conselho de administração esses nomes foram apresentados pelo Reinaldo sim ao conselho de administração acho que ninguém sabia que tinham tido trabalhos juntos ou no caso da sabíamos da Lefosse mas não sabíamos que havia qualquer coisa os dois trabalharam juntos e foram aprovados pelo conselho por unanimidade pela ordem não chegou ao conhecimento do conselho que o Rafael era sócio do Reinaldo numa empresa de consultoria em São Paulo não ninguém sabia disso não chegou ao conselho que a Lefosse que estava prestando serviço para a Semig teve como societário o senhor Eduardo da Lefosse houve uma observação sim do compliance quando faz o check dos antecedentes da pessoa porém foram nos informados que ele tinha saído da Lefosse ele não estava mais vinculado da Lefosse isso que foi apresentado ao conselho inclusive foi adiada a apresentação para dar tempo dele sair sabe ele mesmo aqui falou que não pôde ser feito de imediato quando foi convidado que ele tinha que processar a saída dele para a seleção dos diretores Rafael Noda Eduardo Soares e Leonardo Jorge foi contratada a empresa Ezec de novo a Ezec para o serviço de assessment em uma inexigibilidade de 129 mil reais convalidada cinco meses após as nomeações dos diretores o conselho de administração teve acesso ao relatório de avaliação da Ezec sobre todos os candidatos avaliados foi com base nesse relatório que o conselho de administração aprovou a nomeação dos três diretores o senhor se lembra quantos candidatos foram avaliados não lembro honestamente não lembro não vi um relatório da Ezec e não lembro se passou pelo conselho esse relatório relator só um minuto presidente Berlini se me permite assim chamar o senhor disse que na gestão do senhor o senhor achou fundamental e eu aplaudo por isso a criação da diretoria de junta de compliance uma empresa do porte da Semig com capital aberto tudo que é propagandeado aí a importância dela enfim isso sim é motivo de importância de aplauso mas relembremos aqui a situação do diretor jurídico doutor Eduardo Soares ele é sócio do escritório de advocacia Lefosse ele se ausenta da sociedade em um dia dois dias após ele toma posse como diretor jurídico da Semig e quatro dias após ele determina a contratação do ex-escritório dele sem licitação sem nenhum tipo de licitação isso não é motivo para o compliance determinar como no mínimo imoral dentro de uma empresa de capital aberto de respeito com os acionistas que deveria existir que deveria acontecer não saberia dizer honestamente tem que analisar todo o processo eu não tenho mas com essas informações não é minimamente imoral o senhor sinceramente tem dúvida quanto a isso não não tenho dúvida eu talvez tivesse feito diferente teria dado um um período também não sei porque a Leforce já trabalhava para a Semig sim o caso da Renova se eu não me engano sim então eu não sei o que é essa contratação antes do Eduardo entrar na Semig a Leforce já trabalhava tenho certeza que o senhor não contratou nenhuma empresa pela qual o senhor era proprietário dono dirigente e também imagino que jamais o faria o senhor próprio contratando uma ex-empresa ou empresa que esteja no nome de amigos de sócios de parentes enfim então o compliance não deveria ter analisado esses procedimentos ele alertou o compliance na época que eu lembro dessa sociedade com a Leforce aí depois o que eu soube que ele saiu da sociedade e assumiu o cargo na na Semig diretor jurídico agora dele contratar a a Leforce logo em seguida eu não sei eu sei que já tinha uns contratos na Semig com a Leforce antes dele entrar presidente pela ordem só para contribuir vamos só lembrar aqui ao presidente Pellini que a Leforce também trabalhava para a Renova certo tanto que ela é uma das credoras na recuperação judicial e é interessante presidente que o valor do prejuízo que a Leforce teve com a Renova é muito parecido com o contrato que foi firmado com a Semig o senhor não vê um conflito de interesse nesse sentido complice ele não apontou nenhuma observação quanto a isso eu lembro e não ainda nesse contrato anterior da Semig com a Leforce o senhor lembra se o senhor Eduardo Soares chegou a prestar algum serviço para a Semig pela Leforce não não sei porque isso aqui era administrado na minha época pelo diretor jurídico o doutor Luciano e os contratos da Renova eram contratados pela Renova então não saberia dizer com relação ao senhor Rafael Noda ao ser proposto como diretor da Semig participações ninguém do conselho verificou que ele era e parece que é até hoje sócio do senhor Reinaldo Pazanese na empresa IQ Advisors Consultoria Limitada não nunca fiquei sabendo disso o senhor tem conhecimento que os ex-diretores Daniel Faria Luciano Ferraz Maurício Fernandes mesmo após demitidos da diretoria executiva da Semig em março de 2020 continuaram recebendo suas remunerações integrais qual o motivo disso esse acordo teve aprovação do conselho de administração eu não lembro se passou pelo conselho mas a questão do vamos pegar um por um Luciano jurídico muitas questões em andamento muitos processos em andamento e nesse caso é praxe na própria indústria privada entendo que é foi avaliado dentro da lei durante um período ele dá assessoria sobre os andamentos dos processos que estavam o Maurício também tinha muito andamento de financiamento refinanciamento onde que ele deu assessoria e o Daniel ele era além de diretor da Semig ele era do conselho de administração de Belo Monte de Santo Antônio e ele continuou um período como conselheiro dessas empresas em setembro de 2020 a diretoria da Semig contratou o senhor Elival Ramos para emitir um parecer jurídico sobre a possibilidade de a empresa contratar pessoas sem concurso para ocuparem cargos de gerente e superintendente de acordo com depoimentos anteriores a essa CPI o senhor Elival recomendou a contratação de até 40% de pessoas sem concurso para os cargos gerenciais e ainda que o conselho de administração aprovou tal medida o senhor participou dessa decisão do conselho se sim qual o embasamento jurídico de onde saiu esse número mágico 40% 40% foi uma indicação que estava dentro da lei qual lei o senhor sabe dizer não sabe não sei dizer nem eu mas se tem um parecer jurídico imagino que alguém fez isso que foi apresentado ao conselho e era até não quer dizer que tinha que ser 40 bom então o senhor não sabe a origem desse 40 é só o parecer do senhor Elival o senhor Elival acha que deve ser 40 se ele falasse que era 60 ou 90 ou 0 tudo bem a contratação da Crol por inexibilidade ao custo de 3 milhões quase 3 milhões e meio teve aprovação ou no mínimo consentimento do conselho de administração da CEMIG quando esse assunto foi levado pela primeira vez aos conselheiros eu já tinha saído do conselho do conselho inclusive inclusive além da contratação da Crol outras empresas de investigação foram contratadas pela CEMIG todas por inexibilidade de estação são os casos de Terra Tavares Sampaio Ferraz Pricewaterhouse todas perfizeram o valor de 12 milhões de reais o senhor sabe se o conselho de administração da CEMIG aprovou ou teve conhecimento dessas contratações? conheço o caso da Pricewaterhouse em função daquela questão da Polícia Federal na Renova e então nós contratamos a Pricewaterhouse na área deles de investigações tudo primeiro tivemos o parecer jurídico interno para depois fazer a contratação e aliás essa contratação já veio antes de mim antes da de eu assumir já estava andando e depois ela foi ampliada envolveu Santo Antônio envolveu outras outras atividades além de investigar a área de suprimentos as deliberações da diretoria executiva as famosas PDs informam que também estão sendo investigados os casos da lista de furnas o programa luz para todos a compra de energia da Desenvix na sua época esses assuntos foram tratados pelo conselho de administração há algum interesse da diretoria ou do conselho em investigar gestões passadas da companhia se sim quais os motivos desculpe deputado por gentileza repete para mim além de investigar além de investigar as áreas de suprimentos as deliberações da diretoria executiva as famosas PDs para contratar essas investigações informam que também serão investigadas os casos lista de furnas o programa luz para todos e a compra de energia da Desenvix na sua época esses assuntos foram tratados pelo conselho de administração havia algum interesse da diretoria ou do conselho em investigar as gestões passadas da companhia se sim quais eram os motivos o que eu lembro sim no caso de luz para todos tinha algumas pendências onde que no relatório da Price eles apontaram e foi decidido que seria continuada a investigação interna pela auditoria isso é que eu lembro sobre a lista de furnas e a compra de energia da Desenvix furnas nunca ouviu falar furnas não era da Semig né é por isso que estranho isso constar da PD para a contratação da investigação é desconheço senhor tem uma extensa experiência em suprimentos e compliance considera adequado a Semig autorizar verbalmente um prestador iniciar os serviços e somente cerca de cinco meses depois formalizar e assinar o contrato como o senhor avalia isso em termos de obrigações contratuais entre as partes eu entendo que isso daqui tem que ter primeira contratação para depois executar o serviço é é o que nós pensamos também no final de 2020 o conselho de administração da Semig aprovou a contratação direta da IBM para serviços de Omnicheminal no atendimento a clientes pelo valor de 1,11 bilhões de reais o senhor participou dessa decisão qual a avaliação do senhor sobre esse contrato que é o maior da história da Semig eu não participei eu estava no conselho mas eu não participei porque eu estava internado no com covid no no mater day esse assunto eu posso dizer que quando eu estava na presidência nunca falei de IBM nunca falei o sistema nosso de atendimento é horrível precisamos melhorar o sistema de atendimento aos clientes e foi criado um grupo até o Vantuiu trabalhou nesse processo para encontrar um sistema integrado agora depois que foi resolvido a IBM aí eu já desconheço em dezembro de 2019 ou seja exatamente um ano antes da aprovação do contrato com a IBM o senhor como presidente da Semig aprovou a abertura do processo citatório do serviço de call center na época o senhor e a equipe de relacionamento com clientes da Semig defenderam a licitação junto ao conselho de administração que autorizou pelo valor aproximado de 100 milhões de reais em março de 2020 essa licitação teve êxito com a empresa Aldac vencendo-a por 88,4 milhões o que ocorreu nesse período entre a aprovação do call center e a aprovação do contrato com a IBM para que tenha sido mudada a opinião da empresa ou quem sabe até a sua porque antes o senhor autorizou a licitação de call center e depois anuiu com a inexibilidade da IBM eu não anui a IBM eu não estava na reunião do conselho com relação eu solicitei na minha época porque estava terminando o contrato aliás já tinha uma prorrogação em andamento do call center então era necessário ter embora o serviço não era o melhor que tinha de call center naquela época eu mesmo fiz testes no call center não fiquei satisfeito eu fui pessoalmente visitar o posto de atendimento e não fiquei satisfeito então eu vivia pressionando toda a equipe o diretor de distribuição para melhorar esse atendimento mas o senhor tomou conhecimento que é depois da licitação que o senhor autorizou que teve a UDAC como vencedora foi assinado o contrato e depois resolveram isso não embutir esse serviço no contrato com a IBM e a IBM coincidentemente subcontratou a AIC a empresa do senhor Castro isso eu não acompanhei eu esqueci de perguntar o senhor o senhor tem filiação partidária? não já teve? eu tive depois que eu saí da CEMIG eu fiquei alguns meses me registrando novo mas depois eu tive um problema de troca de cartão mas não renovei a minha inscrição lá no novo pela ordem relator pode falar deputado é extremamente importante que a gente ouviu do presidente agora porque o que nós acompanhamos aqui em várias oitivas quando se trata do contrato da IBM e ouvimos isso da própria IBM que a subcontratação da AIC ela existiu exatamente porque a AIC já prestava esse serviço para a CEMIG que é um serviço ruim como está dizendo aqui o presidente nesse momento então ouvimos isso da IBM ouvimos isso de gerentes diretores da CEMIG que passaram por aqui justificando a subcontratação da AIC porque ela já tinha essa expertise já prestava esse serviço para a CEMIG e agora a gente escuta do presidente que esteve lá que na visão dele não era um serviço satisfatório então mais uma vez nós questionamos a maneira como que as coisas aconteceram em relação a esse contrato com a IBM devolvo a palavra relator obrigado o senhor Castro Azevedo participou de reuniões do conselho da administração da CEMIG nunca não lembra de participar em nenhuma reunião não em algum momento da sua carreira seja como presidente ou conselheiro o senhor recebeu ou teve conhecimento de ingerências do senhor Castro Azevedo na CEMIG não o senhor me respeitava muito o senhor estava lá quando houve a ideia de fazer uma sala para o Castro no 18º andar não o senhor não teve essa ideia foi posterior à sua gestão foi nem sabia disso em 24 de maio de 2021 o senhor apresentou a carta de renúncia ao conselho de administração da CEMIG pelo que apuramos essa decisão ocorreu dias após o senhor prestar depoimento à delegacia especializada de combate à corrupção existe alguma relação nisso ou seja o senhor prestou depoimento ficou desapontado com situações da CEMIG ao final se desvinculou totalmente da companhia não a questão é simples eu estava extremamente sobrecarregado e no total eu tenho seis conselhos então eu não estava dando conta de atender também a CEMIG a CEMIG demanda muito tempo no conselho então eu optei por renunciar mas nos chama a atenção que num curto espaço de tempo o senhor apresentou três renúncias renunciou ao cargo de conselheiro da Light renunciou ao cargo de presidente da CEMIG renunciou ao cargo de conselheiro da CEMIG isso nos leva a pensar que todas essas renúncias foram motivadas por descontentamento ou inconformismo com decisões tomadas pelo grupo CEMIG ou pelo governo de Minas o que o senhor diz a respeito absolutamente não coincidência coincidência saí saí da CEMIG num dia e no outro dia peguei outro conselho é por enquanto essas perguntas seu presidente muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz passo agora a palavra ao deputado professor Cleiton para a utilização do seu tempo obrigado obrigado presidente a quem eu saúdo boa tarde também aos demais deputados relatores Sávio Souza Cruz deputado Zé Guilherme deputada Beatriz Serqueira deputado Zé Reis nosso nobre decano doutor Elita Arquínio aos nossos consultores doutor Tassio aqui presente deputado Bartô também aqui presente nessa tarde nessa reunião e a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de uma forma especial nós também recebemos aqui com muita satisfação doutor Bellini pela sua importância na história de Minas Gerais como presidente da Fiat também com uma breve passagem pela CEMIG mas dizendo ao senhor que as suas contribuições elas já trouxeram muita luz aqui a essa CPI fica claro cada dia mais a ingerência do Partido Novo sobre a companhia fica claro quanto mais o tempo passa de que quem de fato mandava na CEMIG era seu Cássio Azevedo fica claro que o senhor sai por motivos de saúde mas sai também insatisfeito pela maneira como que as coisas foram conduzidas durante esse processo de substituição do seu nome e é por isso que eu tenho a plena convicção que a contribuição do senhor aqui nessa tarde já é uma contribuição histórica porque ao contrário do que está acontecendo nessa atual diretoria o senhor de certa forma deixou saudades na companhia é o que a gente escuta apesar de algumas discordâncias de funcionários de servidores da CEMIG sobretudo em relação a esse posicionamento de privatização da mesma mas o senhor aqui mesmo nessa casa chegou a dizer que entra na CEMIG para privatizar mas depois mais tarde mais amadurecido vai perceber que o caminho talvez não fosse da privatização e sim da manutenção da companhia pelo Estado até porque nos causa estranheza é saber deputado Sávio Sousa Cruz que as ofertas que vieram para uma possível compra da CEMIG vieram de uma estatal chinesa de uma estatal espanhola e de uma estatal italiana é contraditório isso pode ser estatal no exterior a que os mineiros não tem o direito de ter a energia sendo gerenciada por uma empresa estatal se tratando de um de um setor que é um setor tão estratégico como o setor de energia elétrica então por isso com muita expectativa nós o recebemos aqui porque o senhor tem uma história muito bonita até digo aqui que nós estamos diante de um dos grandes executivos da história recente desse país e tenho certeza que ao contrário de alguns que vieram aqui e jogaram a sua trajetória e a sua história na lama mentindo ocultando informações nós não veremos isso com o senhor eu tenho convicção disso uma pergunta aqui para a gente iniciar a CEMIG ela teve um aumento de lucro de 2017 a 2021 principalmente em decorrência da venda de ativos subprecificados e o aumento de tarifas por que que a empresa ao invés de reduzir o seu endividamento com esse superávit ou recuperar as suas coligadas com problemas financeiros ou ainda ampliar os investimentos em seus ativos preferiu aumentar o pagamento de dividendos e JCP aos acionistas mantendo e até aumentando o endividamento deputado em primeiro lugar eu gostaria de esclarecer que essa questão da estatal chinesa italiana não foi para a CEMIG foi para a compra de Santo Antônio eu nunca ouvi nenhuma oferta nem fiquei sabendo que tivesse alguma oferta dessas companhias para comprar a CEMIG mas não foi na sua gestão não presidente desculpe não foi na sua gestão é mais recente isso ah bom isso eu desconheço segundo no período houve uma grande distribuição de dividendos lá atrás se eu não me engano foi 2016 foi realmente muito alta distribuição de dividendos e que culminou num processo de aumentar a dívida da CEMIG de forma brutal depois disso daqui quando eu entrei realmente melhorou o resultado e foram distribuídos dividendos exatamente de acordo que estava previsto no estatuto da CEMIG e o restante foi abatimento de dívida além do que foi quando nós também vendemos uma parte da light para abater as dívidas por que que a CEMIG em 2019 cedeu um empregado não licenciado de nome Adriano Magalhães Chaves com salários e benefícios pagos integralmente pela CEMIG para trabalhar em tempo integral como secretário adjunto de desenvolvimento econômico a serviço do governo do estado a CEMIG comunicou formalmente esses fatos aos seus acionistas obteve dele a sua aprovação honestamente uma boa pergunta não lembro se foi comunicado ao conselho esse fato o senhor não se lembra não eu conferi uma coisa que me chamou atenção as atas nas agendas da CEMIG da CEMIG e da TAESA e o que me chamou atenção exatamente porque não houve qualquer reunião entre os presidentes das duas empresas e nas gestões anteriores essas reuniões eram mensais o senhor pode informar quantas reuniões o senhor teve com o presidente da TAESA durante a sua gestão o senhor confirma que não houve qualquer reunião não eu tive reuniões sim com o presidente da TAESA deve ter sido duas ou três reuniões mas nós tínhamos representantes da CEMIG no conselho de administração e eles e era o Paulo que era o representante nosso da diretoria ele nos reportava o andamento da da TAESA o tempo todo não tem registro então viu presidente eu fui consultar não há registro dessas reuniões e por que que eu estou colocando isso porque essa ausência de reuniões ela nos chama atenção minha pergunta é se essa ausência de reuniões era uma orientação foi algo que o senhor decidiu porque essa ausência ela gera pelo menos para mim o seguinte sentimento a falta de contato ela pode ter gerado problemas na gestão da TAESA o que favorece a desvalorização e como consequência esse aumento de apetite para a venda dela que a gente acompanha o tempo todo desculpe nós tínhamos representantes no conselho de administração da TAESA não é que não tinha todos os meses estavam lá o Paulo e se eu não me engano era o outro representante era o Daniel no conselho da TAESA Daniel? o Daniel que era o diretor de novos negócios e tinha também um membro do conselho de administração que também participava das reuniões da TAESA mas caminhando então por que que a alienação da renova para AES desculpa foi aprovado pela diretoria e pelo conselho de administração da CEMIG na primeira reunião ordinária desses comitês em março de 2019 com os membros da diretoria e do conselho de administração recém-impossados e sem conhecer de maneira suficiente as negociações e outras ofertas propostas o senhor tem conhecimento sobre outras propostas melhores que as apresentadas pela AES para alienação da renova houve voto contrário no conselho de administração pela alienação da renova pela AES no conselho de administração a CEMIG pode ter deixado de ganhar dinheiro com o desinvestimento desse ativo não a história ali é o seguinte a AES ela levou o processo nós tínhamos praticamente fechado a venda era um bom negócio na época porém havia a questão da polícia federal dentro da renova investigando a questão de evasão e consequentemente chegou num ponto que a AES desistiu da compra da renova ou seja ninguém mais queria a renova foi isso que aconteceu nessa época que eu lembre eu estou aqui com uma ata a ata da 37ª primeira reunião do conselho de administração e aqui nessa ata tem uma coisa que nos chamou atenção porque na gestão do senhor tendo o senhor como membro houve a aprovação e nomeação unilateral de um novo conselheiro esse conselheiro representante dos empregados sem que o mesmo tivesse sido eleito pelos próprios empregados o que descumpre a lei 13303 por acaso houve algum interesse nessa nomeação foi solicitada essa nomeação por alguém não absolutamente foi indicado um um empregado dentro da companhia até que fosse formalizado o processo de eleição e depois foi processado o processo de eleição e aí substituímos colocando aquele indicado pelos funcionários pode pode foi indicado por quem esse empregado que o senhor disse que foi indicado pelo que o senhor explicou temporariamente ele foi indicado por quem por quem pela diretoria a diretoria indicou o representante do trabalhador era era um sim um tampão até que substituísse e colocasse quando foi eleito cumprido todo o processo entrou o representante oficial dos empregados quanto quanto tempo ficou esse empregado temporário tomando decisões e votando em nome dos trabalhadores sendo indicado pela diretoria eu acho que foi quatro cinco meses o senhor acha realmente como ex-conselheiro da SEMIG e três secretários do estado de Minas dentre eles secretário de desenvolvimento social secretário de educação possuem conhecimentos e práticas necessários para serem conselheiras fiscais de uma empresa gigante do ramo de energia com mais de duzentas empresas subsidiárias ou coligadas veja não conheço o currículo dessas pessoas se fosse um conselho técnico eu acredito que não em sendo um conselho fiscal é uma questão de ter experiência em gestão por acaso a nomeação dessas secretárias e de outros conselheiros da SEMIG e suas coligadas tem alguma relação com o afastamento de parte da equipe de complice responsável pelo cross-check e pela validação das nomeações conforme a lei 13.303 não absolutamente o que que levou então o afastamento dessa equipe não como eu disse no início eles não tinham conhecimento necessário a cultura necessária para complice para difundir dentro de uma organização complexa como a SEMIG a cultura de complice é o governo de minas desculpe não foi afastado ele se aposentou tá ok o governo de minas assumiu a SEMIG em 2019 com o discurso de reduzir o número de diretores e com isso tornar a empresa menos sujeita a nomeações interferentes por parte do governo essa pergunta já foi feita pelo deputado Sábio Sousa Cruz mas ela é importante por que que a diretoria da SEMIG aumentou de 11 para 15 diretores por que que a GASMIG aumentou de 4 para 5 diretores lembrando que a questão não é apenas o salário do cargo em si mas também o cargo o número de cargos de livre nomeação associados a posição além do orçamento completo de cada diretoria na época do senhor tinha diretoria de projetos especiais não antes de mim tinha tinha antes o senhor conhece Carlos Eduardo de Moraes Barros Júnior não diretor de projetos especiais presidente deputado Sábio Sousa Cruz o presidente da SEMIG criou uma diretoria que se chama diretoria de projetos especiais presidente atual o 011 nós estamos nessa fase 01, 02 é 011 como ele é chamado presidente Reinaldo Carlos Eduardo de Moraes Barros Júnior diretor deputado de projetos especiais sabe quantos servidores tem na diretoria dele ele só ele diretor especial ele se dirige e dirige a diretoria de projetos especiais e aí quando a gente olha e tem uma relação histórica também com o presidente Reinaldo a SEMIG de hoje me lembra o velho poema vou embora para Pazarga lá sou amigo do rei os amigos do rei muitas vantagens hoje na companhia mas a minha pergunta desculpa até deputado professor Cleiton eu vou pedir suspensão por alguns minutos apenas por questões aqui técnicas para já já retomarmos a reunião seu tempo será paralisado nesse momento nós retornaremos com vossa excelência com a palavra está suspensa por 5 minutos com 16 quase 17 minutos de questionamentos peço ao professor Cleiton para encaminhar para tão logo depois dos demais membros fazerem uso da palavra o senhor ter outra oportunidade também mas pode seguir deputado professor Cleiton perfeito presidente mas como eu dizia presidente Pellini sobre a questão dos 11 para 15 diretores dos 4 para 5 na GASMIG minha pergunta ainda sobre esse discurso de se reduzir o número de cargos de livre nomeação e assim reduzir a interferência do governo na empresa porque o conselho de administração da GASMIG aprovou a contratação de até 40 superintendentes e gerentes como cargo de livre nomeação aliás não há transparência no registro do portal da GASMIG já que não detalha essa decisão o senhor concorda que isso aumenta a interferência do governo na empresa favorece o seu loteamento desrespeita os funcionários concursados e beneficia a empresa de recrutamento e seleção de executivos cujo sócio é aliado do governo de Minas alvo da investigação dessa CPI inclusive uma outra pergunta na apresentação que foi feita dentro da GASMIG no potencialismo da GASMIG estava claro aqui essa questão de até 40% de livre nomeação e a informação que nós tivemos é que no dia da apresentação quem fazia a apresentação disse que era importante ter 40% de diretores fora do quadro da empresa para entre aspas quebrar o telhado de vidro e assim facilitar que homens do mercado pudessem preparar a empresa para a privatização a pergunta é eu fiz várias e fiz um comentário no final o senhor me desculpe esse quadro de 40% de gerentes com cargos de livre nomeação não favorece o loteamento não desrespeita os funcionários concursados e beneficia a empresa de recrutamento e ao contrário do que você dizia não é também uma forma de ingerência partidária e política sobre a companhia eu entendo eu entendo que não tem nada a ver com influência partidária eu entendo que até 40% são cargos profissões especialidades novas que não tenham dentro da companhia por exemplo a CEMIG foi invadida por hackers hoje em dia você vai contratar um hacker CEMIG não tem você tem que ter um hacker na companhia para proteger os sistemas é ele que vai criar os sistemas então quando eu falo se foi até até 40% e trocaram tudo de uma vez colocaram 40% eu acho errado eu acho que tem que ser nas funções onde que não há o pessoal dentro de casa deputado deputado Cleito só um minuto eu queria informar o senhor Ledo Vino Bellini e dar a chance dele refazer a sua resposta eu tenho em mãos aqui uma certidão emitida pela justiça eleitoral tribunal superior eleitoral agora dia 18 do 10 hoje às 1552 onde mostra que o senhor Cleito Vino Bellini título eleitoral 049-852-502-529-9 está regularmente filiado ao partido novo mas não estou pagando se mantiveram lá desculpa então quero passar as suas mãos a certidão de que o senhor está regularmente filiado ao partido novo ok vou desfiliar porque eu deixei de pagar o senhor está inadimplente então lá no partido o deputado Bartu sabe bem como que é isso e olha o senhor confirma que eu também me filiei depois que eu saí da Semig o que não é nenhum problema viu doutor Bellini filiar a um partido político para mim é uma demonstração de civilidade e de atuação dentro do que a população espera de nós políticos atuarmos mesmo o senhor é uma pessoa de nível de qualidade atuar em benefício da população através de uma agremiação partidária é muito bem vinda mas o que nós não podemos e não devemos é ter a mistura do privado com o público isso jamais é só a última pergunta presidente antes de passar para o deputado Beatriz que ela pediu pela ordem aqui inclusive já que o senhor vai se desfiliar do novo tem espaço no meu partido do senhor seria muito bem vindo inclusive a gente está em busca de um outsider para se candidatar à presidência da república é o senhor fica aqui o convite viu é convidamos a Luísa Trajano do Magazine Luísa ela está pensando é seria uma honra ter o senhor aí também nos quadros do PSB é o senhor se reunia constantemente com Salim Matar qual era a influência dele sobre a companhia energética de Minas Gerais eu me reuni várias vezes com o Salim o Salim foi meu cliente preferido durante 40 anos que eu estive na Fiat ele só não é tão preferido quanto é do governo que cobra dele um quarto do IPVA de todos os outros mortais então eu me reunia com uma certa frequência uma certa frequência sei lá eu cada seis meses coisas assim não era todos os dias falávamos sobre sobre a questão o ponto de vista liberal conversávamos bastante sobre isso eu sou sempre um aprendiz subsídio é uma coisa bem vista do ponto de vista liberal subsídio é subsídio por exemplo a pessoa pagar um quarto do IPVA dos outros porque eu vi recentemente uma publicação desse empresário condenando a ideia de fornecer absorventes para as mulheres carentes como sendo um gasto inútil uma coisa quase que extraterrestre que o Estado brasileiro pudesse fazer mas isso não custaria nenhuma pequena fração do que ele recebe como empresário de benefícios fiscais só do IPVA de Minas Gerais não estou nem falando do IPI e outros benefícios que o senhor tem que o possibilita se transformar numa espécie de alquimista que transforma benefícios fiscais em lucro ele exerce isso aí de uma forma muito importante e consegue vender os carros usados mais comprar o carro novo mais barato do que ele vende os seus carros usados isso faz de fato que ele tenha um grande negócio nas mãos e consiga ir transformando cada vez mais benefícios fiscais subsídios em lucro e ainda se arvora no direito de condenar o Estado fornecer absorvente índio para mulheres carentes essa é a visão liberal do senhor Salim Matar desculpe isso daqui não é um benefício só para o Salim Matar é para todas as empresas eu me lembro que eu vendia para todas as empresas todas as empresas locadoras mesmo assim a lei a lei estadual salvo engano ela só estabelece o benefício para empresas que tem acima de um certo número de veículos isso limita um pouco o universo dos beneficiados eu desconhecia isso a influência dele sobre a CEMIG foi a pergunta que eu fiz nenhuma zero nunca ele me falou nada do que eu tinha que fazer ou indicar qualquer coisa ou indicar qualquer pessoa absolutamente nada mas quais eram as pautas das reuniões que o senhor tinha com ele não por exemplo uma vez eu visitei em Brasília para conversar ouvir dele as impressões sobre a questão da Eletrobras porque a CEMIG era sócia de Furnas em Belo Monte então eu estava querendo entender essa questão mas não tinha pauta não tinha nada sobre isso é porque ele como era ministro título alguém me lembre secretário secretário especial de privatização então o senhor se encontrava não estava na pauta nas reuniões uma possível ingerência interferência também desse secretário especial de privatização numa possível privatização e discussão da privatização da CEMIG aqui no estado nunca ele que eu entendo ele tinha que discutir as federais aqui em Minas ele nunca falou absolutamente nada por enquanto eram essas presidente muito obrigado deputado professor Clayton passo agora a palavra ao próximo inscrito deputado José Reis senhor presidente Cássio da quem quero aqui cumprimentar todos os demais colegas da mesma forma o senhor Cleodofino Bellini que teve a frente dessa importante companhia de forma séria e dedicada a quem agradeço pela presença da mesma forma também cumprimentar o nosso relator aniversariante do dia da quem congratulo e na oportunidade também ser blindado eu que recebo o presente de um livro de três décadas por Minas pronunciamentos e vivência parabéns pelo compêndio cumprimentar também o nosso decano Elita Arquínio aqui dedicado nosso querido José Guilherme ali da mesma forma nossa querida Beatriz e nosso querido Roberto Andrade que da mesma forma está com a gente doutor Bellini se caso eu repetir algumas perguntas é só mesmo para efeito de de alucidação e melhor entendimento dos fatos eu vi que na colocação do nosso relator deputado Sávio Souza Cruz e só mesmo para efeito de ficar claro você poderia esclarecer novamente dois pontos primeiro na sua gestão o senhor efetivamente reduziu a diretoria estadutária de onze para sete diretores a diretoria estadutária eram onze exatamente foram reduzidos para sete exatamente e o conselho de administração era vinte e um foi reduzido para nove vinte e um reduzido para nove uma senhora redução de de custos né e e na sua gestão para a criação de diretorias adjuntas o senhor efetivamente reduziu os cargos ad nutam e os gastos ou seja o senhor reduziu os sessenta cargos ad nutam para o número mínimo necessário para a criação das diretorias adjuntas sim foi o mínimo necessário para dar o ornamento redução de custos e de benefícios o senhor pode nos informar como quando e quem informou sobre sua decisão de deixar a presidência da semig desculpa pode repetir o senhor pode nos informar quando qual período precisamente o senhor já falou anteriormente e quem informou sobre sua decisão de deixar a presidência da semig sim eu informei ao secretário cássio e no mesmo dia nós tivemos uma reunião com o governador zema isso foi eu não lembro se foi começo de novembro ou o mais impressionante foi no final de outubro e nessa ocasião foi feita alguma solicitação específica sobre o momento da sua saída da companhia foi solicitado que eu primeiro solicitaram que eu continuasse falei que eu não podia depois solicitaram se eu pudesse ficar até a entrada do novo até eles escolherem o novo o meu substituto e essa escolha do novo do substituto do senhor é um assunto de competência exclusiva do acionista controlador da companhia sim então se o acionista controlador é o estado a substituição do senhor não deveria ser tratada de forma interna na semig pois é esta essa esfera de competência da companhia correto certo quando o senhor foi informado pelo governo acerca da definição do nome do seu substitutivo do seu substituto foi praticamente na mesma data no final de dezembro mais ou menos quando eu recebi aquela proposta da exec encaminhada ao evandro certo nessa oportunidade foi me falado que tinha sido escolhido eu só fiquei sabendo do currículo tudo quando foi apresentado pelo presidente do conselho de administração ao conselho certo certo e nessa oportunidade o governo fez alguma alguma solicitação específica como que foi não pra mim não absolutamente nada fiquei não participei o senhor teve informação sobre como foi conduzido o processo de escolha do seu substituto ou tal assunto foi mantido em sigilo nesse processo foi mantido em sigilo não tive nenhuma informação o senhor pode confirmar que o processo de relação não foi alvo de qualquer vazamento para o público interno ou para o mercado exatamente não foi não foi alvo de vazamento nenhum certo certo e o senhor disse aqui que não participou da contratação da exec e que isso foi conduzido pelo governo depois de um dado momento deu a entender que o senhor discordou dessa contratação sobre efeito de esclarecimento o senhor discordou ou não sabia da contratação eu não sabia da contratação recordo uma conversa que eu tive com o secretário Cássio ele me falou que ia que eles iam fazer um processo através de headhunter mas não me falou qual era o headhunter não informou nada certo e no conhecimento e na experiência do senhor a nível de mercado a nível de Brasil é comum as grandes empresas chamarem essas empresas para a seleção desses autos executivos sim é normal o processo normal para às vezes você precisa buscar até no exterior um executivo e o caso da CEMIG a gente olhando hoje pela importância pelo tamanho capital aberto posso afirmar que foi uma medida acertada essa seleção escolha sim é uma indicação técnica de headhunter não foi indicação política correto por enquanto presidente me aterei a essas perguntas já o elevado da hora e outros colegas que estão inscritos para falar agora com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para fazer seus questionamentos sim presidente muito obrigada cumprimentando todos os colegas parlamentares cumprimentando o nosso convidado que aqui está na condição de testemunha para esclarecer fatos investigados aqui por esta comissão primeiro eu só queria trazer ao conhecimento de todos nós nós fizemos um estudo detalhado que eu vou ter oportunidade de discuti-lo melhor mas matéria de 29 28 de abril de 2021 trazida pelo jornal o tempo tem como título semig aumenta cargos e custos com diretoria na gestão de zena 2019 gasto com profissionais foi de 32 milhões e subiu para 36,7 milhões em 2020 empresa criou oito diretorias adjuntas e com livre nomeação de pessoal a semig aumentou o número de diretorias durante o governo de romeuzema e elevou seu gasto com cargos na diretoria e conselhos em 2020 o aumento ultrapassou 4,5 milhões com pessoal chave da administração o aumento de cargos na administração da estatal de energia elétrica vai na contramão do discurso de crítica a altos salários e indicações políticas que elegeu o governador e que é tão caro ao partido novo e aos integrantes da atual administração voltando agora as discussões aqui da nossa comissão parlamentar de inquérito ainda no início quando o nosso relator fez os primeiros questionamentos o senhor nos afirmou que não foi contratar não foi selecionado por nenhuma empresa externa e que portanto também durante a sua gestão nenhum outro diretor estatutário ou eventualmente diretor adjunto foi contratado via empresa de seleção externa correto? correto e que essa política então de contratação via empresas contratadas pela CEMIG é uma política recente desconheço da política eu sei do meu período nunca utilizei o senhor tem notícia de antes do seu período esta ter sido uma prática recorrente na estatal ou seja a contratação de empresas para seleção de presidente ou de diretores adjuntos ou estatutários? não tenho conhecimento eu quero a quem está nos acompanhando já trazer exatamente uma primeira síntese para demonstrar como que os recursos da estatal têm sido utilizados de uma forma discricionária e na nossa avaliação de uma forma absurda a CEMIG contratou após a saída do senhor quatro empresas para seleção de pessoal uma no valor de 170 mil reais outra no valor de 420 mil reais outra que foi a mesma contratação da ESEC 129.107 reais outra por 294.625 reais todas no período de fevereiro a agosto de 2020 a CEMIG gastou 1 milhão 13 mil 732 reais contratando quatro empresas sem licitação sem concurso público para supostamente selecionar dirigentes para a sua própria seu próprio corpo diretivo 1 milhão de reais numa prática completamente questionável e na minha avaliação inaceitável também o relator trouxe algumas discussões sobre contratos enquanto o senhor respondia vários questionamentos eu somei os contratos que estão sob investigação aqui ou de análise na CPI nós analisamos até agora 34 contratos dos quais dois contratos são celebrados com empresas mineiras dois contratos com empresas do Rio de Janeiro sediadas no Rio de Janeiro uma empresa sediada em Nova Iorque duas empresas contratadas aqui em Minas Gerais 4 milhões 400 mil 268 mil duas empresas contratadas com sede no Rio de Janeiro 5 milhões 380 mil 368 reais a empresa contratada com sede em Nova Iorque 568 mil reais 29 empresas contratadas que são sediadas em São Paulo contratos sem licitação contratos sem concorrência nove deles inclusive por convalidação ou seja prestou serviço para posterior formalização essas 29 empresas sediadas em São Paulo ao custo de 1 bilhão 178 milhões 658 mil 887 reais e 50 centavos São Paulo agradece tamanho investimento no fortalecimento de empresas paulistas em detrimento de Minas Gerais agora aos nossos questionamentos após sua saída da presidência o senhor continuou prestando serviços para a SEMIG só no conselho só no conselho de administração o senhor se reuniu com o governador do estado para tratar de temas da SEMIG durante a sua gestão durante a minha gestão sim quais foram as demandas em geral que o governador apresentava ao senhor não é o contrário eu apresentava o andamento da 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 companhia e o governador me apertava a questão principalmente do norte do nordeste de Minas que tinha um potencial muito grande de energia solar tinha muitos investimentos para serem feitos mas não tinha subestações para ligar não só norte nordeste mas todo o estado de Minas então foi logo no início eu fiz o projeto de expansão dessas subestações para poder coletar essa energia solar que está aí a natureza energia limpa renovável era mais nesse sentido o governador chegou a indicar nomes para empresas ou empresas a serem contratadas pela SEMIG não nenhuma e nunca governador Zema deu várias entrevistas dizendo que a SEMIG deveria ser privatizada que os cargos e os salários da empresa devem ser reduzidos e que direitos dos aposentados da SEMIG devem ser cortados pergunto governador Zema o instruiu para encaminhar a privatização da SEMIG a venda de ativos da companhia o corte de salários cargos e benefícios não a SEMIG não estava sendo não está sendo preparada para privatização durante a sua gestão independente eu sou uma pessoa que busca eficiência produtividade lucratividade e caixa independente se é privatização ou se é isso é obrigação do profissional que estiver lá não foi o que eu perguntei ao senhor desculpe então não entendi a pergunta eu perguntei ao senhor se durante o seu período de gestão o governador Zema o instruiu para encaminhar as questões para a privatização da SEMIG venda de ativos de companhia corte de salários cargos e benefícios não aí eu perguntei ao senhor na sequência a SEMIG durante a sua gestão estava sendo preparada para a privatização não quem prepara não quem prepara não é a SEMIG para a privatização quem prepara é o controlador dando sequência em quais outras situações o senhor vamos lá o Hudson disse que foi o governo que contratou o ESEC e que o senhor mandou convalidar o contrato correto? eu passei para ele a proposta para ele dar andamento com a nova diretoria passar para ele considerando que o senhor é o diretor presidente e ele hierarquicamente é seu subordinado passar para ele é dar um comando correto? passar para ele quer dizer veja com a nova diretoria estou de saída nesse caso então quem do governo mandou convalidar essa contratação? não sei para mim ninguém quem do governo te passou o comando para encaminhar a contratação do ESEC ninguém então como esse comando chegou ao seu conhecimento eu confesso que eu fiquei muito comando chegou uma proposta a proposta chegou foi para foi para encaminhamento não foi para verificação avaliação possibilidade de contratação a decisão como é que o senhor teve então contato ao conhecimento do contrato do ESEC vamos retomar desculpa desculpa como é que a contratação do ESEC chegou ao seu conhecimento a contratação do ESEC quando o Evandro me mandou aquele papel e o que estava no papel? e o que estava no papel que o Evandro te mandou? era uma fatura se eu não me engano de 170 mil reais o Evandro encaminhou para o senhor uma fatura para pagamento isso do serviço de contratação como eu não conhecia como não tinha sido indicado pelo conselho eu não podia fazer nada com aquele papel mas é usual isso na CEMIG se um dirigente do partido político do governador encaminha ao presidente da estatal uma fatura para que seja feito o pagamento não há nenhum controle interno sobre isso então o dirigente do partido encaminha para o presidente uma fatura o presidente encaminha o pagamento? eu não encaminhei para o pagamento encaminhei para fazerem o processo peraí eu não encaminhei para pagamento porque não podia pagar porque não tinha a nomeação sim mas qual processo o senhor já recebeu a fatura para pagar o senhor recebeu a fatura para pagar e não paguei o senhor não pagou mas então o senhor encaminhou o que? o senhor não pagou ok mas o senhor fez o que com essa fatura que o senhor recebeu eu encaminhei para a área de pessoal para para a área de pessoal apresentar a diretoria o seu processo e não podia pagar enquanto não tivesse materializado a indicação da pessoa o senhor não poderia o senhor não considerou a hipótese de devolver a fatura para o senhor Evandro? considerando que o senhor estava recebendo o comando de alguém externo ao ACMIG externo comando na empresa privada desculpe não, nós não estamos falando de uma empresa privada eu que peço desculpas do senhor não nós estamos falando da ACMIG nós estamos falando da ACMIG mas comando é uma coisa que alguém está te comandando eu não recebi comando de ninguém se eu mandar uma fatura para o senhor pagar o senhor paga? não paguei mas se eu mandar uma fatura o senhor se encaminha para alguém pagar? eu não recebi comando deputada eu recebi um papel e não aceitei e por que o senhor não devolveu porque eu não recebi os serviços eu não tinha recebido os serviços em quais outras situações o governo contratou e depois encaminhou a fatura ou outro documento para a ACMIG convalidar? quais? é, quais? nenhum nenhum o senhor Carlos Eduardo Altona sócio da ESEC afirmou que as tratativas do contrato da ESEC eram feitas com o senhor Evandro mas que tudo era de conhecimento seu o senhor confirma esse depoimento do senhor Carlos Eduardo? não eu nunca tive reunião com ele nem eu conheço então o senhor Carlos Eduardo teria mentido da CPI ao afirmar que as tratativas do contrato eram feitas com o senhor Evandro mas que tudo era do seu conhecimento isso foi dito aqui em CPI tá bom pergunta pra ele quando que ele conversou comigo sobre isso eu tô perguntando pro senhor eu nunca conversei com ele vamos mudar um pouco o tema de ESEC para projeto canastra a PwC fez uma auditoria na SEMIG apontando vários desvios ele apresentou o relatório batizado de projeto canastra o senhor pode dizer resumidamente o que foi apontado nesse relatório desculpe a senhora pode repetir por gentileza sim a PwC a PwC isso fez uma auditoria na SEMIG sim correto apontando nessa auditoria vários desvios ele apresentou o relatório batizado de projeto canastra o senhor pode resumidamente nos informar o que foi apontado nesse relatório que lhe foi entregue esse relatório ele foi uma análise muito extensa dos investimentos que foram feitos em Santo Antônio na Renova se eu não me engano Monte Sião não Monte Sião é outra coisa foram vários investimentos na Light e eles fizeram uma análise muito profunda uma investigação forense não foi uma auditoria foi uma investigação forense que eles fizeram e foi apontado nesse relatório comparações dos investimentos realizados lá atrás com preço de mercado com todas as análises e disso daqui ainda ficou pendente análise de uma filial em Madri e do projeto Luz para Todos que foi dado continuidade depois pela auditoria da Semig desse relatório esse relatório está com a controladoria geral do Estado e com a polícia para eventuais como se diz processos o senhor tomou alguma medida a partir desse relatório a partir desse relatório são fatos passados não eram fatos na minha gestão nenhum deles desculpa o senhor pode repetir a resposta eram fatos passados de outras gestões não era da minha gestão e não havia nada que deveria ter sido nenhuma providência deveria ou poderia ter sido tomado pela Semig a partir do momento que teve acesso a essas informações mesmo sendo de fatos e de gestões passadas sim nós contratamos uma empresa para aperfeiçoar os controles internos da Semig aperfeiçoar os controles internos qual foi a empresa não lembro o nome agora mas a Semig tem tudo isso aqui lá pela ordem deputada não é só chamar a atenção e o presidente Bellini ele pode confirmar o que eu vou dizer aqui é da densidade da seriedade com que foi feita essa investigação do chamado projeto canastra eu tenho todo o relatório do projeto canastra em minhas mãos o governador ele às vezes insiste em dizer que a assembleia de minhas deveria investigar os governos anteriores e eu já coloquei várias vezes deputado sábio sábio da cruz que nós estamos à disposição inclusive se a base do governo quiser entrar aqui com o texto eu vou ser o primeiro a assinar uma CPI nesse sentido no entanto basta olhar para o projeto canastra se alguém quiser ver o que foi a CEMIG nos governos do PT nos governos do PSDB todo o relatório do projeto canastra nos dá claramente a noção de irregularidades de péssimos investimentos que ali foram feitos então chamo a atenção da imprensa atenção dos deputados aqueles que não conhecem que não tiveram acesso ao projeto canastra vale muito a pena e o próprio governador se ainda não deu uma lida não deu uma averiguada tudo o que o senhor quer saber governador em relação aos governos anteriores da CEMIG se encontra muito bem feito no levantamento do projeto canastra é só para deixar claro aqui a importância que tem esse relatório deputada obrigado obrigado deputado dando continuidade nós nós verificamos que enquanto o senhor esteve na presidência e nos parece que os seus antecessores também as contratações elas seguiam regras e normas internas com pareceres jurídicos e estudos técnicos as áreas responsáveis corretos e somente depois elas eram levadas para a deliberação pela diretoria o procedimento era esse durante a sua gestão após a entrada do atual presidente nós vimos uma série de processos sem licitação como exemplo nós analisamos 33 contratos sem licitação por inegibilidade entre fevereiro de 2020 e julho de 2021 entre esses contratos eu já havia citado nove convalidações ou 14.183.896 reais e ainda o contrato por inaplicabilidade de 1,1 bilhão com a IBM o senhor permaneceu no conselho de administração da CEMIG até maio de 2021 essa questão da contratação direta dessa forma foi foi debatida no conselho o senhor se recorda e a segunda pergunta já faço junto o toso o contrato com a IBM foi debatido no conselho o contrato com a IBM foi debatido no conselho em quantas reuniões o senhor se recorda não foi na reunião uma foi na reunião que eu estava internado eu não participei dessa reunião foi em uma reunião sim o senhor se recorda se foi questionado ou tomou conhecimento no caso do cancelamento do contrato firmado com a UDAC para execução do serviço de teleatendimento não bem ainda sobre o UDAC eu fiquei com uma dúvida por que que durante o seu período de gestão que foi de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 então portanto quase é um ano por que que essa oportunidade de negócio não foi pensada no período que o senhor estava na gestão a oportunidade de negócio eu estou me referindo a IBM porque aqui nos foi apresentado como algo revolucionário gastar mais de um bilhão de reais escolhendo uma empresa sem licitação da forma como foi feita mas foi nos dito que era algo revolucionário maravilhoso de modo que nós nos destacaríamos no atendimento à população por que que isso só foi pensado a partir de 2020 se era algo tão maravilhoso parece que em 2020 a legislação já estabelecia essa oportunidade de negócios como uma forma de estabelecer contratos por que que tão logo o partido novo assumiu o governo do estado não se gestou e organizou esta oportunidade de negócios na avaliação do senhor na minha avaliação quando eu entrei nós começamos a ver a questão do problema do atendimento ao consumidor como eu já disse aqui inclusive eu mesmo fiz experiências pessoais para entender e nós debatíamos muito essa questão foi na minha gestão ainda que foi criado um grupo de trabalho para estudar a melhor alternativa para resolver esse problema pois eu saí e não vi a conclusão parece-me que a conclusão foi criar um sistema integrado foi isso que eu entendi mas só depois sim mas esse sistema integrado ele não poderia ter sido feito a partir da gestão feita pela própria SEMIG porque hoje está sendo tudo entregue a IBM inclusive desmontando toda a equipe própria de profissionais me chamou atenção quando na resposta ao questionamento do deputado professor Cleiton o senhor justificou a questão da contratação de não concursados na SEMIG se deveria inclusive em relação de novas especialidades que estavam aí sendo aparecendo no mercado dessa atualização então essa situação não coloca a SEMIG numa situação de ainda maior fragilidade ou seja não há um investimento na equipe própria desmonta-se uma equipe própria com expertise inclusive de fiscalização quem vai fiscalizar a IBM a equipe que faz a fiscalização do contrato com a IBM está sendo desmontada ou já foi ou está sendo desmontada nesse momento então o consumidor ou o mineiro ou a mineira ficará completamente refém de um contrato sem fiscalização e sem essa expertise ser acumulada no âmbito da SEMIG eu desconheço o contrato não saberia avaliar quais são os quesitos que a IBM tem que entregar e quais são as penalidades que ela tem se não entregar é a nossa questão que não tem controle interno por parte da SEMIG a SEMIG está entregando de modo tal toda a gestão daquilo inclusive que a IBM não tem expertise para fazê-lo o atendimento humano não é uma expertise da IBM tanto é que ela está subcontratando quem já prestava por todas as falas ditas aqui um péssimo serviço à própria SEMIG então a gente vai identificando aí algumas dificuldades pois não deputado só para acrescentar que a IBM foi tomada por uma súbita generosidade que ela contratou a mesma empresa pagando bem mais do que a SEMIG pagava ela então a IBM foi tomada assim de uma generosidade súbita e achou que devia pagar mais a AIC do que a SEMIG pagava se o senhor quer complementar alguma questão eu desconheço os detalhes do contrato eu não saberia dizer uma coisa importante existe um indicador que toda a sociedade pode acompanhar que através da ANEL a ANEL ela publica esses indicadores de atendimento dentro dos itens que tem lá então eu só conheço esse daí bom eu quero voltar agora a um questionamento que foi feito pelo meu antecessor que assuntos de interesse da SEMIG eram tratados com o Salim Matar nenhum então não existia nenhuma relação de discussão ou de interesses entre a direção da SEMIG e o Salim Matar não absolutamente nenhum nenhuma indicação de empresas para contratação sem licitação não nenhuma contribuição para essa organização de oportunidade de negócios um bilhão sem licitação sem concorrência nada o Salim nunca tratou comigo de assuntos de SEMIG mas atualmente ele é conselheiro do governo do estado não é? não de forma voluntária mas é conselheiro aconselhando o governador esses conselhos nunca chegaram a SEMIG não ele é é conselheiro recente não no meu período porque no período anterior ele estava cuidando dessa agenda de desestatização se eu não me engano junto ao governo federal então ele era conselheiro do governo federal e depois passou a ser conselheiro me permita a franqueza um conselheiro voluntário com voluntariado muito significativo para Minas Gerais se nós fizermos uma análise do mandato do governo Zema o senhor Salim Matar através das suas empresas terá recebido benefício fiscal de Minas Gerais de cerca de 600 milhões de reais dessa forma eu compreendo a generosidade em ser voluntário em que pese também nos governos anteriores são mais de 10 anos de privilégios pagando menos IPVA do que a maioria das pessoas e essa parte do liberalismo que eu não consigo compreender que o liberalismo ele é maior para para algumas pessoas do que para as demais mas no que se refere à aquilo que o deputado nosso aniversariante Sávio disse do absurdo de alguém que recebe 600 milhões de reais da palpite sobre absorvente primeiro hábito de homens dizerem da vida das mulheres e de dizer das políticas que devem ou não ser feitas com dinheiro para as mulheres depois alguém que tem benefício de 600 milhões de reais durante um governo dar opinião sobre o direito de receber absorventes nas escolas fechei a minha observação uma última pergunta ainda sobre a ESEC o senhor disse que a fatura foi encaminhada pelo senhor Evandro junto com a fatura foi algum relatório da prestação de serviço prestado não foi só a fatura uma página só sim deputado mas eu já terminei mas eu já são esses os meus questionamentos presidente terminou? pronto terminou eu já finalizei presidente muito obrigada obrigada ao nosso depoente na ordem aqui está o deputado Zé Guilherme depois o professor Cleito novamente vai fazer seus questionamentos então com a palavra o deputado Zé Guilherme muito obrigado nosso presidente doutor Elita Arquini cumprimentando agora de uma forma muito especial o nosso relator deputado Sábio Souza Cruz que hoje faz aniversário deputada Beatriz Serqueira deputado Zé Reis deputado Roberto Andrade todos que estão presentes doutor Bellini boa tarde boa tarde eu gostaria vou fazer muito poucas perguntas mas eu gostaria que de em respeito as pessoas que nos veem e nos ouvem fazer um pouco novamente de um desenho aqui se fala muito de uma defesa muito enfática da CEMIG a CEMIG é dos mineiros temos que defender a CEMIG e eu sou um dos que defendem a CEMIG eu sou um dos que quer dos mineiros que quer o melhor para a CEMIG quero ver que a CEMIG melhore quero ver que o fazendeiro lá no norte de Minas seja atendido na sua energia elétrica quero ver que o consumidor quando peça um atendimento tenha um atendimento digno quero saber se a CEMIG melhorou da condição que ela estava numa dívida enorme hoje melhorou então tudo isso para mim é muito importante e eu estou aqui diante de um homem de uma qualidade técnica ímpar doutor Bellini doutor Bellini foi presidente de uma empresa mundial ele soube conduzir aquela empresa e quando o governo Zema vence se as eleições com 72% de aprovação isso quer dizer o que? que o povo mineiro confiou a ele o destino de Minas Gerais para que ele tomasse as medidas necessárias para a mudança desse cenário terrível que estava em Minas Gerais então ele chama o doutor Bellini um homem capaz um homem experimentado para enfrentar um desafio ser presidente da CEMIG a nossa companhia a companhia dos mineiros então diante disso doutor Bellini quando o senhor assumiu a CEMIG em janeiro de 2019 qual era a situação da empresa os resultados da empresa naquele momento a companhia vinha de um período difícil tinha um endividamento muito alto cerca de 13 bilhões e os resultados da companhia não eram suficientes para cobrir pagares de endividamento por isso ela pagava juros mais altos ainda quando precisava de financiamento então para mim para quem está nos ouvindo e vendo doutor Bellini entender a dívida era tão alta que quando a CEMIG precisava de ir no mercado novamente para se financiar ela tinha que pagar uns juros muito maior por causa daquela situação que ela se encontrava é isso? é isso aí isso mesmo além do que o endividamento de risco porque era em moeda americana e europeia a empresa havia passado por abalos na gestão anterior a do senhor desculpe deputado deu um eco aqui não consegui a empresa tinha passado por abalos na gestão anterior a do senhor sim tinha passado não sei se foi na gestão anterior ou na outra gestão mas tinha passado por um abalo financeiro muito grande inclusive precisou de capitalização pelo governo de minas tá então mas vou lhe fazer a pergunta novamente a semiga estava com alto endividamento e problemas de caixa era isso? isto ao assumir a semiga estava em um momento de recuperação dessas perdas o senhor poderia nos explicar como que estava acontecendo isso? Problema de caixa endividamento alto o senhor qual foi aquele o panorama que o senhor encontrou quando o senhor assume a presidência da empresa? sim a situação era foram feitos muitos investimentos em outras companhias o que havia necessidade de aportes também nessas outras companhias e faltava recursos para os investimentos aqui em Minas Gerais a nossa política foi fazer o saneamento procurar fazer o saneamento financeiro da companhia o que felizmente conseguimos enxugar bastante as despesas porque as despesas são controladas pela ANEL também o total e as despesas não vinha há vários anos atingindo as metas da ANEL aí nos esforçamos para reduzir para poder atender essas metas da ANEL e com isso daqui foi melhorando a performance conseguimos com a venda de parte das ações da Light pagar as dívidas em dólar ou seja em euro e facilitou também a redução do endividamento da companhia e com a melhora do EBITDA a empresa ficou mais palatável para o mercado financeiro de tal forma que os juros diminuíram tá bom então pelo que entender o senhor chega começa a sanear a empresa né ataca de frente esses problemas para capacitar a empresa para que ela possa caminhar e aí atingir o objetivo da empresa que é atender os mineiros não é isso a CEMIG estava defasada demais e nós precisávamos tomar uma atitude para atender os mineiros o que está lá na ponta o que consome é isso é isso mesmo o senhor confirma ah não outra pergunta quando o senhor assumiu havia quantos membros de diretoria e membros de conselho e qual foi a redução do conselho eram cerca de 21 foram reduzidos a 9 por favor doutor Bellini o conselho era um de 21 21 para 9 e foi reduzido para 9 isto ok na diretoria eram é 11 foram reduzidos para 7 diretores estatutários sim os adinutos eram 60 foram reduzidos para 11 tá então vamos lá repetir por favor doutor Bellini os diretores eram 11 e foram reduzidos para 7 os adinutos eram 60 60 e foram reduzidos para 11 para 11 então isso então isso demonstra a seriedade com que o senhor estava enfrentando os problemas na companhia enxugando só sabe me dizer logo no início qual foi a redução dos gastos da CEMIG com todas essas providências que o senhor tomou olha as providências foram outras também sim nós reduzimos frota reduzimos a necessidade de motorista tantas outras coisas mas foi qualquer coisa que eu lembro dos números dos vários projetos que nós tínhamos de redução que dava entre 300 e 400 milhões de economia economia anual com uma direção séria comprometida sim não é isso doutor Bellini eu ouvi o senhor dizer aí que o senhor se reunia com o governador do estado sim e é lógico né ele representa o acionista majoritário certo e o senhor disse que ia lá para uma conversa com ele para ele te dar as diretrizes e havia a cobrança do governador ele queria a melhora na energia que chega na ponta do cidadão certo ele queria a melhora de toda a qualidade da empresa certo ele queria tudo isso nós estamos falando da baixa do endividamento da empresa para que ela pudesse oxigenar e caminhar no mercado em suma ele queria que a CEMIG voltasse a ser o CEMIG ele queria uma CEMIG forte pujante e que pudesse fazer os objetivos para que ela foi criada para os mineiros é isso doutor Bellini é isso outra coisa o senhor mesmo disse aí que os canais de atendimento ao consumidor que é a vida da CEMIG eu sou consumidor da CEMIG eu também sou pois é nós somos consumidores da CEMIG o senhor mesmo disse que o senhor foi in loco e observou da precariedade e um mau serviço prestado ao consumidor é isso mesmo doutor Bellini isso mesmo inclusive eu tive experiências do tipo de em casa falta luz ligar para a CEMIG aí depois de explicar 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 tudo cai a ligação telefônica se liga de novo não tem o recorde não tem o registro aí tem que começar tudo de novo então por isso que precisa precisava mudar todo esse sistema tá além do mais o senhor vai me responder que sim era um modelo baseado num taxímetro o senhor ligava lá para o telefone que o senhor deu o exemplo começava a rodar a ligação caía o consumidor não era atendido mas a CEMIG pagava por aquele atendimento da mesma coisa o senhor ia na loja lá presencial apresentava demanda não era resolvida e a CEMIG pagava por aquele atendimento então um atendimento oneroso caro e sem atender o consumidor era assim que funcionava isso eu queria só fazer um adendo doutor Bellini o senhor me corrija se eu estiver errado o senhor já disse aqui que a dívida era mais de 13 bilhões e depois a companhia se oxigenou e ela conseguiu caminhar para novos projetos o senhor falou de novos investimentos que ela tem capacidade de um futuro para Minas Gerais para que o nosso consumidor lá na ponta possa ser bem atendido e eu acho que isso é o importante nessa caminhada o senhor alguma vez doutor Bellini alguma vez qualquer momento que o senhor esteve à frente da companhia o senhor recebeu algum pedido do governo do estado para fazer alguma coisa ilegal que não fosse o certo que não fosse dentro da lei ou que fosse alguma indicação política nunca o senhor nunca recebeu esse tipo o senhor mandava a empresa da forma que o senhor via como o senhor comandou um dos maiores grupos do mundo a Fiat tentando obter uma melhor qualidade de atendimento ao consumidor tentando oxigenar a companhia para que ela realmente seja a CEMIG dos mineiros a CEMIG que nós tanto gostamos que nós tanto temos respeito então o senhor acha que o modo com que a CEMIG o modo com que o governo do estado trata a condição da CEMIG de respeito ao consumidor é de respeito ao povo mineiro na avaliação do senhor respeito ao povo mineiro de respeito ao consumidor de respeito à companhia e na minha época tinha total independência não tinha nenhuma interferência não tinha nenhum pedido nunca teve o único pedido que o governador me apertava para ser mais eficiente sim então nas reuniões do senhor com o governador ele cobrava eficiência maior ainda apesar de tudo que o senhor estava caminhando exatamente então era isso então a ideia é essa o foco sempre foi esse o senhor entrou um dos maiores empresários do mundo o senhor não é só de Minas Gerais não doutor Bellini o senhor foi líder de um conglomerado mundial e o senhor entrou com esse intuito o senhor teve a liberdade de fazer esse seu caminho e o intuito é esse e outra coisa o senhor foi colocado lá pelo majoritário o que ganhou as eleições sim né o nosso o nosso relator hoje disse que o senhor é filiado ainda a um partido eu acho que aqui no parlamento nada mais do que justo o presidente até falou sobre isso né então eu só queria perguntar ao senhor se o senhor tem alguma coisa que eu não abordei aqui em algum ponto que o senhor queria falar para mim falar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora deputado eu acho que a SEMIG é uma grande companhia uma companhia muito importante como eu já afirmei aqui tem um corpo técnico excepcional provavelmente é o corpo técnico melhor do Brasil ela ao longo dos tempos do tempo ela ficou um pouco defasada em gestão isso ficou o mesmo em sistemas IT e hoje o mundo avançou e realmente precisa de melhorar esses lados tanto é que eu trouxe um dos maiores especialistas em Haiti na minha gestão que é o Vilani que está lá fazendo um trabalho fenomenal então e a SEMIG tem muito por fazer ainda tem muito por melhorar tem muito que eu entendo que os mesmos princípios da iniciativa privada são válidos para a SEMIG desde respeitando as leis respeitando a 13303 os regulamentos do Estado o regulamento da ANEL eu acho que é esse o meu ponto de vista tá bom muito obrigado doutor Bellini obrigado é um prazer ter o diálogo com o senhor muito obrigado senhor presidente nós então agora voltamos a palavra ao deputado professor Cleiton está presente saiu nós vamos suspender alguns minutos com a paciência de todos se o senhor permitindo ele está só dando uma entrevista e está voltando já alguns minutos ok não vou me alongar por conta da hora mas eu queria só trazer aqui alguns dados e alguns números veja só em 2017 a dívida bruta da companhia era de 13 bilhões e 800 milhões em 2021 a dívida bruta da SEMIG é de 15 bilhões e 500 milhões então preciso deixar claro que o governo não sei nem como é que fala governo eficiente estado como é que é governo diferente estado eficiente não conseguiu diminuir a dívida da companhia também vamos recordar que quando a gente fala de dividendos houve entre 2008 a 2014 durante os governos do PSDB uma distribuição indiscriminada de dividendos a partir de 2015 seguiu-se aí a lógica do estatuto também sobre a questão dos adnútons um jogo de meia verdades nessa CPI porque durante o governo anterior havia um excesso de adnútons excesso um aparelhamento mas não tinham status e muito menos salários de diretores há uma diminuição do número de diretores mas por outro lado há um aumento do salário dos diretores o que torna muito mais cara que a manutenção dessa diretoria da CMI outra coisa quando o senhor estava lá presidente Bellini o almoço e o jantar da diretoria não custava 450 reais isso é bom deixar claro veja só hoje o contrato de um buffet para fornecer a janta o almoço para a diretoria para o conselho de 450 reais são três cestas básicas deputada Beatriz Cerqueira um almoço de um diretor da CMI um almoço de um conselheiro um jantar de um conselheiro ao preço de 450 reais isso é no mínimo nessa situação que a gente vive de pessoas na fila para conseguir um pedacinho de osso isso é no mínimo imoral isso é é vexatório e detalhe para de certa forma encher aí a pança dos bandeirantes que ocuparam bandeirantes porque a galera de São Paulo ocuparam aí o nosso a nossa estatal então contra os números aqui não tem como a gente brigar outra coisa também vou deixar essa pergunta no ar é por que que uma empresa que estava tão endividada ela aumenta o pagamento dos dividendos aos acionistas deputado Sábio Sousa Cruz vou deixar no ar isso aqui porque é o mesmo que aconteceu ou que está ocorrendo com a Copasa que tem um lucro líquido de 900 milhões e pega um terço dessa sua arrecadação e distribui entre os acionistas vou deixar a pergunta aqui no ar por que que uma empresa tão endividada aumenta o pagamento dos dividendos aos acionistas é essa recuperação das perdas aumentando o dividendo dos acionistas a minha dúvida minha dúvida aqui para quem está nos assistindo como que o mercado vê isso isso faz os juros diminuírem vou deixar no ar essa pergunta porque as minhas perguntas para o presidente aqui beline deputado elito arquino são outras o senhor sabe dizer na sua gestão quantos e quais foram as contratações por inexigibilidade de licitação na sua gestão não sei dizer precisamente eu sei que teve teve processos dessa natureza mas devidamente amparados legalmente antes da contratação houve aumento nessa prática na sua gestão não o senhor concorda que empresas de calcente investigação de fraude de auditoria dentre outras necessitam de notória especialização exclusiva possuem serviços atendidos pelo errado em geral e possuem concorrentes suficientes no mercado para justificar uma licitação por concorrência veja depende da situação vou citar um exemplo que é o tema em discussão aqui você fazer uma licitação para contratar um headhunter para contratar selecionar um presidente independente não deve ser não pode é confidencialidade absoluta do controlador do presidente do conselho de administração agora aquilo que o senhor poderia repetir o que o senhor acabou de falar o senhor poderia porque é muito importante essa última fala do senhor peço desculpas por interrupção existem situações em que a a inexigibilidade é necessária por exemplo vou pegar este exemplo e vou pegar um outro exemplo que aconteceu um não foi na minha foi na minha época mas não participei o outro eu participei contratei a price para o o projeto de investigação forense era um processo extremamente delicado onde que não podia se fazer uma coisa aberta a empresa tem ações nos Estados Unidos tem ações no Brasil tem bancos tem tudo então foi feito uma contratação por inexigibilidade considerando notório saber daquela empresa para fazer esse processo forense no caso da minha substituição você não pode fazer um edital para contratar um presidente nenhuma empresa faz isso então fica muito exposto então existem situações dessa natureza muito obrigado pela resposta obrigado pelo comentário pior ainda é quando o presidente contrata a empresa que vai abrir o processo para a contratação dele mesmo aí é que não tem transparência nenhuma deputado Sábio Sousa Cruz o senhor pediu a palavra não desculpa mas obrigado presidente Bellini pela sua colocação só confirmo que a gente está questionando aqui por isso que tem CPI da CEMIG continuando aqui nessa linha eu ia até perguntar mas o senhor já respondeu isso aqui o senhor já respondeu porque existem empresas de headhunter concorrentes da ISEC existem empresas de investigação forense que concorrem com a CRO existem vários escritórios de advocacia que poderiam também participar do processo licitatório a UDAC que foi desclassificada participou de um processo licitatório e aí eu vou agora de volta aqui ao projeto canasta quando o senhor assumiu a presidência da CEMIG o senhor recebeu várias informações e um relatório sobre as investigações em curso relacionada a empresas como Light Renova Goiânia e Santo Antônio iniciadas pela Price Waterhouse certo? certo pode compartilhar o que diziam essas investigações? discurso o senhor pode repetir por gentileza? em relação às empresas Light Renova Goiânia e Santo Antônio aquelas investigações da Price Waterhouse pode o senhor pode compartilhar o que que essas investigações diziam algumas delas por exemplo informavam sobre improbidade e problemas nas referidas empresas de que tipo? não as investigações mostraram os fluxos mostraram as comparações mas a investigação não indica nada sobre improbidade isso daqui foi encaminhado ao como se tratava de coisas do passado foi encaminhado a controladoria geral do estado e a polícia civil que estava investigando que tinha um inquérito sobre isso só corrigir minha fala anterior que eu fui aqui me empolgando falando de empresa de investigação forense escritório de advogacia não entra em processo listatório viu pessoal? só para não é doutor? o senhor não participa de licitação os escritórios são contratados nessa modalidade é inexigível por se tratar de um serviço técnico o senhor recebeu da gestão anterior um plano estratégico e um plano de negócios com uma lista de objetivos metas e projetos a serem implementados tais planos foram discutidos em todos os níveis da empresa e foram aprovados pela diretoria e o conselho de administração em especial pelos minoritários conforme em ata de reunião do conselho de administração pode dizer quais projetos recomendados nesse plano foram implementados? quando eu cheguei na companhia eu peguei esse plano estratégico e determinei que ele fosse à frente não fiz nenhuma modificação porém eu vi que ele tinha muitas lacunas como todo ano se faz eu não contratei nenhuma consultoria externa usei a minha experiência e através da minha experiência e do time dos diretores que estavam lá nós reunimos toda a gerência toda a diretoria e fizemos um novo plano o novo projeto de plano estratégico que foi submetido ao conselho e aprovado então diante disso uma pergunta aqui justificava contratar a Boston Coulson Group para refazer planos que já eram considerados adequados para todos a Boston Coulson Group ela foi contratada não para plano estratégico ela foi contratada para o plano da geração distribuída que nós não tínhamos know-how e precisávamos entender que caminho levaria iria a geração distribuída eu só sentia que estávamos perdendo contas contas importantes que estavam indo para outras empresas de geração distribuída de fora de Minas que estava vendendo energia aqui em Minas aí então foi feito específico para eles para o plano para o projeto de planejamento estratégico da CEMIG como um todo não usamos consultoria aí janeiro de 2021 essa atual diretoria contrata a Boston para fazer um outro planejamento com o objetivo de tornar a CEMIG privatizável entre outras coisas como nós já apresentamos aqui então que fique claro são contratações diferentes a que o senhor apresentou aqui e da que nós apresentamos anteriormente o senhor era favorável a abertura do escritório da CEMIG em São Paulo inclusive notícias dão conta de que era intenção de transferir a sede da empresa para São Paulo qual que era o propósito disso essa mudança foi submetida à diretoria e ao conselho de administração há registros sobre a discussão desse assunto qual seria o benefício para a CEMIG decorrente dessa ação desconheço o senhor desconhece desconheço o senhor não participou em nenhum momento de uma discussão de transferência e de abertura de um escritório em São Paulo não o que aparece aí para nós na CPI inclusive em depoimentos em apresentações dentro da companhia de que no shopping em Guatemi que foi escolhido para ter a sede do escritório em nenhum momento então o senhor participou dessas tratativas e discussões não isso não apareceu também em nenhum momento durante a sua presença no conselho não muito bem o senhor tem conhecimento de algum ocupante ou indicado para cargo de livre nomeação que tenha sido demitido ou vetado por critérios políticos mesmo tendo o currículo mais completo melhor e mais adequado do que aqueles que vieram a ser mantidos ou nomeados chegou a seu conhecimento alguma indicação ou nome de empregado nomeados que tenha sido demitido ou vetado pelo senhor por critérios de afinidade política não desconheço o senhor Luiz Humberto não teria sido demitido por estar ligado ao governo anterior mesmo tendo um vasto currículo e bons serviços prestados dentro da companhia o senhor Luiz Humberto é que era o vice-presidente o cargo dele foi extinto simplesmente houve uma racionalização não justifica a SEMIG ter um vice-presidente a figura do vice-presidente sempre existiu na companhia certo? desconheço eu sei que não era necessário o vice-presidente tinha que ser eu presidente e vice-presidente o senhor confirma que embora a ISEC embora contratada para fazer uma seleção isenta de executivos para a SEMIG na verdade só avaliava e entrevistava aqueles candidatos que eram previamente aprovados pela direção do partido novo o senhor já disse que não sabe não mas o senhor tem conhecimento de algum currículo que tenha sido enviado de profissionais qualificados em condições de atender a SEMIG antes da abertura desse processo de contratação do presidente por headhunter não eu não não tive acesso aos currículos obrigado presidente eram essas as perguntas obrigado presidente belino obrigado deputado professor cleiton tem aqui ainda uma solicitação da deputada beatriz indago se ainda deseja fazer uso da palavra deputada eu desejo presidente uma palavra obrigada eu só queria compartilhar com os colegas parlamentares a remuneração realizada em 2018 conforme formulário de referência da SEMIG versão 4 página 367 então são documentos disponíveis a remuneração total em 2018 da direção estatutária foi 144.515 reais e 22 centavos a remuneração em 2019 pulou para 210.432 reais e 73 centavos desmistificando essa ideia de que a nova gestão teria então reduzido eu estou falando remuneração média da diretoria executiva então o aumento o crescimento foi de 45% de 2018 para 2019 eu não tenho nenhuma pergunta a fazer eu estou informando a partir de dados da própria SEMIG um crescimento de 45% no aumento da remuneração média da diretoria executiva de 2018 para 2019 se nós fizermos um outro recorte e pegarmos a inflação período de maio de 2016 a abril de 2021 nós tivemos 22,7% da inflação a variação nominal da remuneração fixa do presidente da SEMIG foi uma variação de 48,15% ou um aumento real de 20,74% em 2018 eram 33 contratos sem concurso em 2021 em 2021 são 44 contratos sem concurso incluindo aí gerentes e superintendentes que antes eram concursados e agora passaram a ser sem concurso semig semig não tinha nenhum cargo não concursado em 2021 são oito cargos a direção superior diferente do que foi dito são em 2018 37 cargos e o quadro de recrutamento amplo 33 e não o que foi dito aqui então a remuneração variável do presidente da semig que hoje o salário fixo é de 89.633 reais além do salário mensal existe uma remuneração variável que o presidente recebe em 2020 foi de 757.505 reais 2021 está previsto para 803.250 eu me pergunto sobre esse processo todo que nos é dito de altos salários etc que é um discurso do atual governo do estado porque que em nenhum momento o governo do estado fez gestão para diminuir salários mensais superiores a 80 mil reais como é o caso do salário do diretor presidente atual de 89.633 reais eu perguntaria porque nos foi dito aqui que o governo do estado herdou uma companhia com alto endividamento e com problemas de caixa eu não sei se alto endividamento e problemas de caixa justificam o partido novo mandar a fatura para o presidente da CEMIG pagar eu não sei se alto endividamento ou problemas de caixa justificariam 1 bilhão 178 milhões 658 mil 887 reais de contratos de empresas com sede em São Paulo sem licitação sem concorrência e muitos dos quais contratando escritórios cujo sócio até um dia antes dois dias antes se tornar diretor da CEMIG é o diretor da CEMIG contratando o seu próprio escritório então se alto endividamento da companhia justificaria práticas como essa 34 contratos com 9 contratos com convalidação e essa nova prática que nós aprendemos do diretor de um membro do diretório do partido novo encaminhando a fatura para pagamento ao presidente da CEMIG que é uma grande estatal uma grande empresa e portanto estratégica para o desenvolvimento do Estado então eu queria na verdade presidente deixar essas contribuições porque não vejo como que o alto endividamento o problema de caixa que inclusive foram oriundos daquela época em que se distribuíam mais dividendos do que a capacidade da CEMIG nós estamos falando do período que possibilitou o alto endividamento e o problema de caixa aquele período que foi intitulado em Minas Gerais de choque de gestão o choque de gestão com perdão do trocadilho de fato aconteceu na CEMIG gestão do PSDB que distribuiu tudo e um pouco mais dos dividendos aos seus acionistas isso foi largamente denunciado à época dessa prática absurda então são essas minhas considerações presidente desmistificando essa ideia de que atual que o atual governo fez equilíbrio diminuiu despesas diminuiu cargos só nós analisarmos detidamente com cuidado as informações que a própria CEMIG nos forneceu porque todo esse quadro de remuneração realizado em 2020 realizado em 2019 foram todos a partir das informações veiculadas pela própria pela própria CEMIG não é essa ideia de remuneração fixa remuneração variável quase um milhão um milhão de reais por ano de remuneração variável é o que o atual presidente da CEMIG receberá em 2021 então essas as considerações presidente obrigado obrigado deputada Beatriz Serqueira chegando ao final desta fase da reunião de oitiva eu agradeço mais uma vez aqui a participação do doutor Bellini que veio trazer suas considerações responder as perguntas e respondeu a todas ao seu modo é óbvio então eu agradeço mais uma vez a participação doutor Bellini e digo que o senhor trouxe no início da fala do senhor deu para perceber nitidamente um orgulho quando o senhor apresentou os números de evolução durante a gestão enquanto esteve à frente da CEMIG infelizmente não é isso que a gente percebe dos membros do governo não é isso quando nós vemos o governador Romeu Zema dizer que a CEMIG ela é uma empresa ineficiente só que ela está sob a gestão do governo dele são três anos já sob gestão que nós precisamos transformá-la dentro do que é possível na empresa mais eficiente na empresa que presta um bom serviço para os mineiros e é nesse sentido que eu digo se a gente quer vender um bem e acho que o senhor concorda com isso nós não vamos anunciar um veículo usado que nós temos como vendo um veículo com pneu careca com vidro trincado e motor quase fundindo não é assim que a gente faz nós vamos elevar aquele bem dentro da verdade é óbvio da melhor maneira possível nós vamos potencializar as qualidades que a empresa dos mineiros tem se é plano de governo do atual governo a privatização a venda é legítimo o governo ganhou as eleições o governador ganhou as eleições na verdade e desta forma ele tem o direito de defender a agenda que ele pregou no período eleitoral totalmente legítimo mas não vamos depreciar o patrimônio dos mineiros não vamos dizer que a empresa não tem as suas qualidades porque tem tem um caráter social gigantesco com todos os 21 milhões de mineiros e mineiras e é dessa maneira que esta CPI é desta maneira que a Assembleia Legislativa de Minas vai sempre olhar o patrimônio dos mineiros seja qual for e nós estamos falando talvez ou certamente da maior empresa dos mineiros que é a CEMIG Tobelini muito obrigado pela presença eu suspendo por alguns minutos para desfazer a bancada e passarmos para a fase de votação vice-deputado Zé Guilherme requerimento em comissão de número 10.601 de 2021 os deputados que eles subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais a intimação do senhor José João Abdala Filho membro do conselho de administração da CEMIG a fim de prestar depoimento perante esta comissão na condição de testemunha em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento em comissão de número 10.600 também de 2021 de autoria do deputado Zé Reis deputado Zé Guilherme excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG os deputados que ele subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais a intimação do senhor Márcio Luiz Simões Uti presidente do conselho de administração da CEMIG a fim de prestar depoimento perante a comissão na condição de testemunha em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento de comissão número 10.603 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme deputado Zé Reis os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais que o senhor Reinaldo Passanese filho diretor presidente da CEMIG deixe a condição de investigado e seja intimado na condição de testemunha a fim de prestar depoimento perante a comissão em especial para prestar esclarecimentos acerca dos fatos envolvendo os processos de contratação da CEMIG objeto de investigação da comissão em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento requerimento de autoria do deputado professor Cleiton deputado Sávio Souza Cruz deputada Beatriz Serqueira e deputado doutor Elita Arquínio a deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja reiterada a solicitação contida no requerimento número 9.948 de 2021 dirigida à Ordem dos Advogados do Brasil subseção de São Paulo requisitando no prazo de cinco dias cópia de todos os atos societários registrados perante a entidade relativos a Lefosse Advogados inscritos sob o número 1080 compreendendo o contrato social e todas as alterações posteriores registradas e averbadas perante a OAB pede-se em razão do tempo exíguo para a conclusão dos trabalhos desta CPI em caso de volume excessivo de documentos sejam enviadas com urgência as cópias do contrato social em vigor e das alterações e demais atos societários registrados a partir de janeiro de 2017 entre a documentação enviada a esta CPI solicitamos a identificação das cópias dos contratos sociais em vigor nos anos de 2017 2018 2019 2020 e 2021 é o requerimento que coloco em votação neste momento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento requerimento em comissão de autoria também deputado Sábio Souza Cruz deputado professor Cleiton deputado doutor Elita Arquínio deputada Beatriz Serqueira a deputada e os deputados que eles subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja reiterada a solicitação contida no requerimento de número 10.328 de 2021 direcionada ao Tribunal Superior Eleitoral para o fornecimento de informações sobre a realização pelos seguintes sócios da empresa Ezec de doação por algum partido político candidato ou campanha eleitoral nas últimas duas eleições Rodrigo Rodrigo Fosforte Fábio Bozo Cassab Daniel Brás da Cunha Paulo Roberto Burgues Ludi Anny de Oliveira Bertini André Godoy Freire Camila Marion Carla Morel Rodrigues de Queiroz Fabiana Ferreira Homem de Góes Lúcio Daniel Neto Mariana de Toledo Vilalva Garcia Marcos Vinícius Jorge Juan Pablo Correia Santa Márcio Tocho Muracoche Charlene Charlene Queiroz Bulgarelli Thaís Amadei Pegoraro Cíntia Bortoto De Simone Júlia Cunali Melges Daniela Stuart Coelho Ricardo Erikson Thaís de Paiva Nater Canova Daniel Borim Carolina Costa da Silva Pede-se que o citado ofício sejam informados os números dos CPFs dos citados sócios de forma a facilitar a identificação e resposta Pede-se por fim seja solicitada urgência nas respostas tendo em vista o prazo exíguo para encerramento dos trabalhos desta CPI Em votação requerimentos os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento Eu agradeço a participação de todos os membros todos os deputados assessoria aqui presente e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos sonhinho Obrigado.